Fala, galera! Galera, sejam muito bem-vindos ao canal Filmes e Games para mais uma edição do FGCast. A duzentésima, nonagésima, quinta edição do FGCast. Malfranco falando aqui, e não é sobre o quanto você consegue bater. É o quanto você consegue apanhar de uma gripe desgraçada que o Paranela me passou há 15 dias e continuar levantando e vim aqui gravar o FGCast com vocês, meus amigos. Com a gente ele, que acha que a NFL vai acabar, mas boxe é um esporte legal. O véio sarado do canal Filmes e Games, meu camarada, Ano Valena. Eu bato mais forte que a vida, meu rei. Eu bato mais forte. E o especialista, o hospedeiro, Marcelo Paranela. Mas a minha gripe bate muito mais forte que a vida que vocês, qualquer coisa aí, bichão. Eu dito a gripe. É isso aí, galera. Então, sejam muito bem-vindos ao canal Filmes e Games. Antes de mais nada, se você é novo aqui no canal Filmes e Games, o que é isso? O que aconteceu? Eu não sei onde eu estou. O que você está vendo? Aqui nós somos o FGCast, um podcast há 11 anos no ar. A primeira coisa que você faz ao cair aqui é o quê? Se inscrever. Se inscrever no canal Filmes e Games. Tem um tapinha aqui. Se inscreva, tá? Tem um botãozinho. Por lá tem uma sinetinha, tá? A gente tem mais 294 edições de podcast, além de vários programas, videoanálise, queda de braço. FGCamp que vai começar em breve a FGCamp 2020. Em breve? Temos data? Temos data para de alguma coisa? Pessoal, falta essa tosse embora que a gente vai começar. Só falta muito pouco. Se eu sobreviver, vai começar em breve. Então, meus amigos, se inscreva no canal Filmes e Games. Posso poupar sua voz um pouco e falar mais uma coisinha também, que vem aí em breve? Sinto o cheiro de um queda de braço, que vai pintar aqui no canal, viu? Aí, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, já está no ar. O Paraná está finalizando. Eu diria que já passamos de mais da metade da edição, cara. O negócio está indo. Exatamente. Aqui é trabalho, meus amigos. Com saúde ou sem saúde, nós estamos aqui, velhos. Por isso que esse filme toca meu coração, porque mostra um velho, um velho, idoso, lutando para continuar vivo. Está foda. Então, se inscreve no canal, dá um like, compartilha esse vídeo. Se você já conhece a gente, já gosta da gente, quer ajudar mais ainda, você pode clicar no botão Membrace, que essa é a FGCamp e já fechamos os candidatos. Mas você pode participar da próxima, porque quem é membro, Grupo Secreto nos fez no Instagram. Participa da comunidade do Filmes e Games no YouTube, onde a gente faz perguntas, enquetes específicas para os membros. Deixe os comentários para a gente ler ao vivo aqui no canal. Além, é claro, do mais importante. Ajudar a gente a continuar existindo, a comprar xarope, a comprar pastilha, para estar aqui cuidando da nossa vozinha, para tratar de vocês com esse podcast tão divertido. Certo, galera? É, isso aí. E aí, eu sou o cara do MP3. Um dicasinho pirema para vocês. Ó, bebe isso, isso é bom, ajuda. Patrocina nós, Vicky. Você está precisando de um programa de velho. E aí, o que acontece? Ah, eu só escuto no MP3. Não quero YouTube. Vai no YouTube, deixa o like, porque o YouTube é a única plataforma que nos remunera um pouquinho. Então, vai para o YouTube. Mas, já que você já está aí, não esquece de dar um like e avaliar o FGCast no Spotify. Diz aí, Parada. Antes de mais nada. Eu vou ficar encarregado de ler aqui as mensagens. Você não vai gastar essa sua voz. Não, pode gastar sim. Não, você vai terminar a noite. Então, assim, eu vou ler esses recados. Olha só, o PHTV Sobradinho. Nosso membro, membro Chess Burster, sabe? Membro novo por dois meses. Dois meses, dois meses. É. Ele colocou que daqui a pouco o Mal vai estar sem voz, igual ao FGCast 69. É, FGCast 69, filmar. Hoje é filmar também. E, obrigado, PH, obrigado por ser membro. E eu quero dizer que eu sempre peço para avaliar a gente no Spotify, porque pelo menos a gente vai aumentando a nossa audiência no Spotify. E, quem sabe, trazer mais gente para o YouTube, que é onde a gente ganha dinheiro. Então, a gente tinha 188 avaliações. A gente falou de Laurence da Arábia. E, ainda assim, conseguimos mais duas avaliações. Estamos com 190 avaliações. Isso é muito bom. Obrigado por avaliar, gente. Vamos chegar nas 200 avaliações no Spotify. Vocês estão brincando? Laurence da Arábia já está com mais visualização que o Borat, bicho. Meu Deus, que tristeza. Agora sim, vamos falar tudo e mais um pouco de Rock Balboa. Sly é foda. E eu quero apresentar para vocês aqui o novo membro da minha família, o Sly. Conforme prometido na última análise. Esse aqui é o Sly, galera. Olha, o Sly. Olha, tem um membro da sua família na mesa atrás de você comendo coisa. Sei lá o que é. Tem um gatinho que eu botei comigo ali. Olha o gato ali, Sly. Pega, pega o gato. Olha a cara de sono. Olha a cara de... Meu gato ia dar um pau no seu Sly, irmão. Na boca. Força, Sly. Força, acorda, acorda. Força. Nossa, o Sly está com a mesma... Está animado, né? Ele morre, irmão. Eu tenho certeza que é o Sly, porque ele está com a mesma animação do Polly. É, parece o Leandro, né? Na hora que o Paranela começa a falar dos produtores do filme. Olha essa carinha. Parece o Polly, Leandro. Olha, olha. Olha, o bicho está quase no saco, velho. É isso aí. Então agora eu tenho dois desses. O Arnold, que é o maior, o número um, e o Sly, que vem logo depois. Mas eu tenho que falar uma coisa que a gente também tem. O cara junta dois cachorros, não dá um, hein, Morris? Eu tenho que falar uma coisa que a gente também tem. A gente tem o Ronaldo Pereira conferindo a gente mais um superchat aqui. Muito obrigado, Ronaldo. Só estamos aqui por causa do Ronaldo. A gente é bom até hoje isso. É o Ronaldo Cast. Boa noite, senhores. Sou um fã do canal e do trio. Nossa. E aí ele diz o seguinte, que ele assistiu esse clássico pela primeira vez no cinema com a ex-mulher num sábado 10 de fevereiro de 2007. Provavelmente o melhor discurso da história do cinema. Hashtag Sly é foda. Sly é foda. Ronaldo, vou cobrar uma coisa. Um dia, cara, você vai ter que mandar uma carta, um e-mail, alguma coisa pra gente com apenas uma. Apenas uma foto dos anos 80, 90 com você e a sua ex assim, em frente à sala de cinema. Um pôster, um banner, cara. Você vai ter que mandar isso pra gente. Tem que comprovar essa realidade. É, pelo menos uma foto. É, eu vou mandar uma foto. Eu não sou 80, sabe? Uma foto de McDonald's, de tomar no Sunday, é alguma coisa. Isso, a Playland atrás, assim, sabe? O arcade do Tatagas Ninja ali. E daí o banner do Rock, do Star Wars, entendeu? Você com a mulher. Cara, se vira. Acha aí, velho. Acha aí, manda pra nós, cara. Manda pra nós, cara. Muito bem. Então agora sim, vamos falar tudo e mais um pouco de Rock Balboa. Tem um rato? Ah, não, o cachorro. Desculpa. É o Sly, que é foda, Leandro. Vamos falar tudo e mais um pouco. O Leandro cunhou. O Leandro cunhou essa frase, Sly é foda. Tem camiseta que o Leandro não tá usando, eu não sei porquê. Eu não tô usando porque ela... Não passa mais no pescoço, né? Ela não passa os pitinhos. Ô, Leandro, dá a camisa aqui pra gente pôr pro Sly, porque se eu senti frio pra cacete. Manda a camisa pra cá. Sim, sim, sim. Olha, ganhamos mais um membro, o Sly Criativo. Muito obrigado. O Sly Criativo, o Sly Criativo. O Sly Criativo, seja muito bem-vindo, cara, ao canal Clube de Games, ao clube de membros. Faz o seguinte, você tem que se identificar, né? O nome do YouTube não mesmo, mas acha a gente nas redes sociais, pode ser uma direct no Instagram, no Twitter, ou no Facebook do Lê, falando, eu sou o Sly Criativo, que a gente te põe pra dentro do grupo do Telegram. Aí você lá, você vai ver toda a história. O bicho tá pegando lá, muitas e muitas coisas, certo? Agora sim, Paradella, fala tudo de Rock Balboa pra galera, por favor, pro pessoal que... Porra, né? A gente tá falando do quinto filme da série. Não vamos falar nem do nome dele, Lê? Qual que é o nome do filme? O nome do Rock Balboa é em inglês, Lê, por favor. Rock Balboa! Rock Balboa, é. Rock Balboa. Então, Paradella, vai ser algo miserável. Não sabe de que filme a gente tá falando ainda. O cara tem uma falha de caráter seríssima. Mas, em todo caso, fala pra ele do que se trata. Nós estamos falando de um musical, né? Que fala sobre Rock. Que tipo de Rock? Rock Balboa. Rock Balboa é o último filme, até agora, da saga... Até agora. Vai que ele decide fazer mais um. assim, mas enfim. Não tem perigo. Opa, camai, 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 camai. Vânia Moreno, nossa lindíssima membra, mandou aqui um superchat de dois contos. Falei, galera, boa noite, meninos e amigos, membros do canal. Ela está acordada. Não sabemos até que hora, mas... Boa noite, Vânia. Pode deixar uma afirmação, alguma coisa sobre o filme? Rock Balboa. É o seguinte, cara. Rock Balboa é o último filme até agora, da série Rock, não é o último filme da franquia, porque a franquia conta os spin-offs, mas é o último filme da série Rock onde o nosso querido Rock Balboa tem uma última luta. Mesmo com seus já 60 anos de idade, decide voltar ao ringue para se provar uma última vez. O Rock tem 60, o Islay tem 60. Eu estou operando os 40. Esse filme está no filme, né? E ele está muito melhor aqui. Mas está muito, muito melhor aqui. O homem está sarado nesse filme. É uma entrega, entrega. Lembrando que esse filme foi feito há 17 anos atrás, né? Não é qualquer gripezinha que deu para ele, cara. Não é. Não é. Muito bem. Agora sim, é o momento mais aguardado desse programa. O momento que a gente costuma chamar de tirar o bode da sala. Por quê? Pode ter alguém aqui que não gosta de Rock Balboa. Pode ter. Pode ter. Porque a gente sabe que a série Rock, ela alcançou o pico no número 4. Todo mundo sabe. Isso é unanimidade. E depois ela teve uma queda para o número 6. Não vai voltar. Você tem que me alcançar. É, está voltando. Parece que está tudo preto aqui. Ah, voltando. Está tudo certo. está tudo certo. Está tudo certo. Então o negócio é o seguinte, olha. Você já me amou de comprar peça para o computador aqui. São 11 anos como é um computador aqui no tempo. É, não é mal. Catarrando. Olha, até o computador do mal está catarrando. Não é só o apresentador que fica velho, meus amigos. Não é só o apresentador. Olha só, está tudo... Está tudo estupido. Vamos lá. Então é onde a gente estava, para dela. Você estava contando que... Ele falou que até 2018, 2019, o único filme da franquia que ele havia assistido era o Rock 4. Mas ele disse que corrigiu a falha de caráter e maratonou. Acho que ele viu até o 4. Não, não. Ele disse o único. O único. O único. Então, assim, cara, até 2018, 2019, a gente já tinha feito pelo menos os FGQs do Rock 1 e o Rock 2, bicho. Poxa, meu filho. Não, o que a gente está tudo bem. Eu não vou ficar por chateado com isso. Ah, o Kreativo mandou aqui já. Então, beleza. Bota ele lá. Deixa eu só mandar uma mensagem. Olá, pessoal. Meu nome é Sandro, S Kreativo. Depois de anos sendo um fã passivo do canal do Trio, um dos uns que mantém meu interesse, finalmente conseguir ser um fã ativo. Valeu, valeu. Depois eu mando mensagem para mim lá, o Sandro, no Facebook, ou manda mensagem nas redes sociais do nosso Instagram, que daí eu passo o link do Telegram para você entrar. E se o seu sobrenome for realmente criativo, eu mando uma foto da RG, porque eu realmente, ó, esse é um sobrenome legal. Muito bem. É o segundo sobrenome mais legal depois do técnico da Áustria que chama Franco Foda. Puta, que cara sensacional. Sobrei que o cara chama Franco Foda. Eu vou colocar no meu time do FIFO. Sensacional. Muito bem. Rock Balboa. É um filmaço, na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião. Vou falar antes de vocês aqui. Pela ordem, tá? Será que a gente está finalizando hoje aqui? Rock 4. Disparado, melhor rock. Tá? Rock 2. Sim, o 2 é melhor que o 1. O 1 ali pertinho do 2. Rock 5. Não, desculpa. Rock 6, que é esse aqui. Rock 3 e Rock 5 sendo o último, o pior. Infelizmente, é uma mancha na franquia, mas ainda assim é um bom filme. É que a régua para o Rock... O 5, não esse que você está falando, né? O 5. A régua para o Rock é tão, tão, tão alta que a gente fica esperando que tem que ser sempre filmaço, filmaço, 10, 10, 10. Aí ele manda um filme nota 7, 7,5, a gente fica decepcionado. Mas não tem filme ruim na franquia Rock. Tem filme abaixo da excelente média, mas ruim não tem. E Rock Balboa está lá em cima, lá em cima, brigando com os melhores da franquia. O que ninguém poderia imaginar depois do Rock 5, fazer Sly velho? Eu lembro quando eu vi, saiu o filme, eu falei, cara, a expectativa é tudo, também tem isso, né? Eu falei, Sly, traqueza. Você já sabe? O cara estava fazendo alta velocidade, bicho. O cara estava velho. Não, não, ele estava fazendo coisas tipo alta velocidade, cara. E não é que ele fez, ele estava fazendo um filme ruim, cara. Como ele fez no Creed, por exemplo, que ele chega e fala assim, olha, eu estou ali, eu virei um Mitch, eu vou ficar ali nas cordas falando com o pessoal, né? Beleza, não, nesse aí ele falou, eu vou lutar. E aí o Gil falava, não, cara, não, não faz isso. E o Creed tem outra coisa, o Creed é um outro animal, né? É um filme do Ryan Coogler, o Ryan Coogler que escreveu, o Ryan Coogler que dirigiu, sabe? É uma coisa que, em termos do que, em termos autorais, vamos dizer assim, era algo que o Ryan Coogler queria dizer, né? Já os outros filmes do Rock eram sempre o que o Stallone estava querendo dizer. Então tem um... Eu considero o Rock Balboa filmar só aqueles filmes da vida, um dos filmes da vida, e vocês, por favor, quer falar primeiro? Eu... vou falar uma coisa pra vocês. Mal, na boa, esse aqui, na boa, ele é melhor do que o 4, que você acha maravilhoso, tá? Ele é muito melhor, e digo mais. Disparado! Digo mais. Uma coisa que o pessoal estava com medo quando viu o 5, porque no 5 eu estava com a pegada de sou velho, não sei o quê, né? Mas não quero lutar, porque sempre tem aquele papo, né? Agora parei, agora estou velho, agora parei, né? Vou me aposentar. E nunca se aposenta. Mas no 5, ele ainda dá uma forçada de barra, só que nesse aqui, ele já dá essa pegada totalmente, estou velho, acabado, morto, detonado, minha mulher ficou lá lamentando, isso e isso. Cara, então assim, no 5 você até imagina que ele vai voltar. Esse aqui, esse que começa, você fala, não, impossível, cara, não tem como o cara voltar. O cara está um senhor de idade, está detonado, você entendeu? Então é um puta, é um filme que surpreende mesmo, e é... Detonado estamos nós, ele está um senhor de idade. Não, sim. E é um puta, é um filme que surpreende mesmo, mas essa carga dramática, altíssima que tem nesse, e não tem no 5, é maravilhosa. Você entendeu? Então é maravilhosa, cara. Eu... Quer ser melhor que o 5, tem a menor dúvida, mas melhor que o 4 não é não, o 4 é o melhor filme da vida, ser o melhor filme da vida do Sly. Não é muito melhor, mas você nasceu tão errado, tão torto, velho. Nasceu torto. Aquela árvore que nasceu torta, que os caras enchem de pauzinho, para tentar arrumar, colocar ferro, mexe na calçada, quebra, põe concreto, mas está tão cagado, tão errado, destrói, velho. Destrói que não vai, não vai. Na boa, na boa. Melhor filme da carreira. Ninguém, ninguém, ninguém... Mal, deixa eu falar uma coisa. O planeta Terra, imagina isso aqui, o planeta Terra, tá? Ah, ele não é? Não é chato, assim? Não, bilhões, bilhões de habitantes, tá? Nenhum, nenhum, habitante nesse planeta, concorda com você. Você está enganado. Sobre o Rock 4. Nenhum, cara, nenhum. Aqui no chat vai ser prova. Vai aparecer. Concorda com o Mal, que o Rock 4 é o melhor da franquia. Nenhum concorda mal. Porque é muito, é um erro muito, é desgraçado da cabeça. Sabe erro desgraçado? Desgraçado da cabeça. É um erro desgraçado da cabeça, velho. É muita merda, velho. É muita merda, velho. com respeito às opiniões que nós temos aqui. Mas eu posso te garantir que vai sobrar gente aqui no chat, por favor. É uma cagada, cara. É uma merda. Algumas a gente aguenta, né, porra dela? Mas outras não dá, porra dela. Fala aí, porra dela. Cara, eu estou... Eu estou... Eu estou mijando no chão ali, meu. Como tem... Como tem... Olha, já apareceu o primeiro aqui, tá? Obrigado, Rafael. Ah, o PH é o cara xarope, velho. PH é xarope, velho. O PH, ele fica nos busões, cheirando o escapamento dos busões lá. E daí ele fala assim, Rock 4 é maravilhoso. PH, esse biodiesel aí, velho, faz mal, cara. PH, a gente boa, passa por busão, faz mal, cara. Méxicos, neurônio, queima o resto dos bagulho. E daí você vai nessa onda do mal, velho. Fica cafungando o biodiesel nos escapamentos dos caminhões. Ai, 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 ai. Eu acho legal, eu acho legal essa sua tática de querer desprestigiar a opinião de diferença. Fala a verdade. Fala a verdade. Mas eu não sou... Não é que eu estou sozinho. Somos maioria. Não, está só você. Está só você e o PH. Somos maioria. E eu vou fazer uma enquete. Eu vou fazer uma enquete. Dois horas do planeta. Não, não, não. Me lembrem, quando... Agora o Spotify tem a opção de fazer enquete. E Spotify? Eu vou colocar uma enquete qual o melhor rock nesse episódio. Você que está ouvindo o MP3, vai lá e vota. Você que está ouvindo o MP3, cara, você está me fudendo com a gente, bicho. Deixa eu lembrar de fazer isso. Se fosse só por você que está ouvindo o MP3, a gente estava fudido. A gente tinha acabado. Já cinco horas atrás. Bom, vamos lá. Peraí, peraí. Só estou complementando. Eu falei que esse é o segundo melhor filme da carreira do Sly. O segundo melhor é o Rock 4, quer dizer. O melhor filme da carreira do Sly é Mercenários 2. Depois, Rock 4. E por que é a parte dela? Senhora. Está bem claro isso. Eu não posso gritar. Então vou perguntar. Está bem claro isso? Obrigado. Não, eu entendi. Entendemos. Você não pode gritar. Você teria vergonha de gritar, Mals. Você teria vergonha de gritar isso, Mals. Você teria vergonha de gritar isso, Mals. Entendemos. Você quer ir junto com o seu remédio para grito também, um remedinho lá para dar uma... Mas, enfim... A faixinha tem que vergonha. Ah, bicho. Ou vai ver o remédio, está afetando. Enfim. Vamos lá. O que eu acho de Rock Balboa? Bom, para quem não assistiu o Queda de Braço, o número 1... Espera aí, espera aí, espera aí. Leonardo Barbosa Martins, nosso membro, deixou um superchat. Rock 4 é um ótimo videoclipe de 1h40. Como filme, uma grande merda. Eu sou do MP3 Lê. Você é do MP3, mas você está aqui, Léo. Você está aqui, velho. Você é membro. Você dá superchat. Você está totalmente diferente do cara que está só no MP3 ali, que não dá nada. Você está falando coisas coerentes, entendeu? Você é um cara saudável da cabeça. Você é um cara saudável da cabeça, velho. Eu não estou foda, velho. O Léo ajuda a manter essa bagaça para que nós possamos vir aqui... O Léo ajuda a manter essa bagaça há 46 meses, cara. Então, bicho, você está... Para que nós possamos vir aqui de forma independente e sem amarras. Totalmente livre de amarras. E falar a verdade, como eu estou falando. Mal fala merda. Gente boa falou merda para caralho também. É o melhor rock da franquia. Segue para o Léo. Bom, quem assistiu ao Queda de Braço, Stallone e Schosnegg, o primeiro, e isso, vocês viram a nota que eu dei para o Rock Balboa. Você é aleatório, Paradella. Você é aleatório. Eu dei uma nota baixa até. Eu dei uma nota 10 para ele. Eu vou contar aqui para os bastidores do Queda de Braço. O Paradella tinha aquela rodelinha do jogo da vida, aquela... Aí eu parava e falava... Vem, 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 vem. Mas, assim, eu gosto do Rock Balboa. Acho o segundo melhor filme da série. Da série do Rock. Eu coloco o primeiro. O Rock Balboa vem na segunda posição. Na terceira posição, o Rock 2. Na terceira, o Rock 3. Na quarta, o Rock 5. E a última, o Rock 4. Para mim, o Rock... Coerência, acima de tudo, velho. Para mim, o Rock... Paradella, sem querer desmerecer a sua opinião. Por isso que dizem que ele é especialista, hein? Peraí, peraí. Quando você fala de Rock... Não sei quem fala aí, não vim falar que ele é especialista. Quando você pensa em Rock, o correto é você pensar em música, claro, mas eu estou falando de Box. E você é o cara que acha que Rock 1, para ser melhor, tinha que ter menos Box. Para você, se fosse um filme sem Box, ia ser melhor ainda. Não, não é isso. É que o Rock é a história do loser, né? Do underdog. Do cara sem... O Rock Balboa tem Box. E é um puta filme. Tem Box. E o André Pereira... E é um puta filme. Mas, por Paradella, quanto menos Box, melhor. Esse é o problema, entendeu? O André Pereira mandou aqui. Rock 4, se não existisse, não faria diferença. Também não acho assim. Acho que não é boa. Mas... André. Não é. André, vou ser bem sincero agora, André. Tamo junto, meu irmão. Aí, você incentiva a ver essas opiniões maluas. Eu incentivo, eu falo verdade, Mau. Eu apenas falo verdade. O que que acontece? O que que é a FGCast? O FGCast é uma tentativa de 12 anos Deus e o Marcelo Faradela arrumar a sua cabeça. Não tamo conseguindo. Pelo contrário. Tamo falhando miseravelmente esses 12 anos. Hoje é a prova disso. Tá uma merda foda. Mas... É uma merda foda. No brasileiro... O Lê criou... O Lê criou... O Lê criou o conceito de merda foda. É isso? A gente acabou de ter criado o conceito de merda foda. Olha só. Eu sou... Eu sou... Eu sou o farol que mantém a direção desse programa há 12 anos. Eu tenho a coerência. Eu guio... Eu guio... Eu guio... Eu guio... Vocês dois... Vocês vão com a Maré. Vão com a Maré. Maré? Eu nunca fui com a Maré. Seguia. Se é aquele canal 3 de Santos que guia a gente pra merda assim, ó. Vamos, Paratela. Fala se você gosta de rock boboa pra gente seguir aqui. Acabei de falar, pô. Acabei de falar, pô. Então, beleza. Você acha o segundo melhor da série, pô? Eu acho o quarto melhor da série. Sensacional. O filme é muito bom. O filme bom tem o quê? Premiações. Eu vou começar falando das notas dos agregadores, é claro. IMDB 7.1, que é uma boa nota. Boa nota. Boa nota. Provavelmente menor que a do Rock 4, tá? Letterboxd 3.4, que é uma boa nota, menor do que a do Rock 4. Rotten Tomato, 77%, que é uma nota menor do que a do Rock 4. O Fernando West, um belo superchat pra nós aqui. Vamos lá, Fernando. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Leia, Leandro. Porra, Fernando. Porra, Fernando. Aí, isso é foda. O cara manda 50 pila. O cara fala assim, vou ajudar pra caralho esse mês. Vou fazer uma trocaça merda desse PC dele que tá... Obrigado. ...bichado. Mas daí ele manda... Minha primeira frase. O mal tá certinho. A partir do quinto filme, começa uma vibe bem depressiva. E aí que fica bom. Review o sexto filme no YouTube e ele passa muito moleculia. Sim! Fernando, Fernando. É por isso que é ótimo. O primeiro também. O primeiro é uma desgraceira. É um dramalhão, um dramalhão. Obrigado pra caralho pelo superchat. Que ajuda pra caralho. Olha, tem um cara no chat que eu não vou falar quem foi, mas falou certo. Crianças gostam do Rock 4. Homens gostam do Rock 1 e Rock 2. É boa. Não viaja, Gazeta. Olha só. Pera aí, vamos valorizar o superchat do Fernando Goiás aqui. Ah, vamos valorizar. Olha só. Então eu quero ler de novo. O mal tá certinho. Paradela, lê essa parte você também pra valorizar o superchat dele. Por favor, Paradela. O que ele escreveu? Só a primeira frase. Só a primeira frase. Não, eu vou ler o do S Criativo que mandou o primeiro superchat. Não, não. Calma aí. Calma aí. Nós vamos votar o S. Obrigado pelo superchat aí, Fernandão. Ô, Fernandão. Uma das coisas... Se fosse apenas um filme de luta... Você tem uma porra... Você tem um ninja americano, velho. Você tem um ninja americano, cara. A pegada do rock é o que todo mundo mete o pau porque o Stallone não sabe atuar. O rock é a prova... Escuta. Olha o que eu tô falando, hein. É a prova que o Stallone... Ele é um puta de um ator foda pra caralho. Mais do que um puta ator. E ele é um puta de um roteirista foda pra caralho, cara. O 1 e o 6 é a prova disso. Porque o que acontece? Filme de porrada... A gente tem por aí, cara. Filme com essa puta dessa carga. Que você fica com a maçã na garganta, o bolo aqui, assim, que ele... Sabe, caralho, cara. É uma puta carga pesada do caralho. E depois no final você fala, cara, é foda. Carga pesada é pedrebino, Leandro. Carga pesada é pedrebino. É uma cilada, hein. Não, cara. Então... Carga pesada é uma cilada, hein. Obrigado, velho. Mas, ó... Isso que é o... A cereja do bolo é essa parte dramática do filme, cara. Então deixa eu ler aqui o superchat do bolo. Se fosse só porra daria, ia ser ruim. Deixa eu ler aqui o superchat do Fernando Baird. Você falou, o mal tá certinho. Obrigado pelo superchat, Fernandão. E do S Criativo que falou, o Schwarzer é foda pra caralho, ok? O maior ícone de ação de todos os tempos, ok? Mas o Sly é mais ator, um puta roteirista e um baita diretor. Só pra esclarecer. S Criativo é o nome da empresa. Tudo bem? Sim. Isso que o S Criativo falou é exatamente isso mesmo, cara. Eu adoro. Eu concordo também, né? Sabe quem? Ele foi totalmente coadente. Olha só. Olha só. O Sly, ele é um misto de tudo, cara. É de atuação, tá? De vergonha na cara, que tá com oitenta, desmalhando. É um pato, então, que faz tudo mais ou menos. Não. O Sly é foda. Peraí, peraí. Eu não quero entrar aqui numa vibe de parecer que eu tô criticando o Sly. Ele faz produção. Você começa a conhecer até o seu seriado da família dele aí, não sei o quê. Pra mim, assim. Mas é uma coisa interessante. Puxa. E tá bombando. Deixa eu só falar aqui. Obrigado pelo superchat. O próprio seriado do Tom Galando, do Thor, será também? Que é do caralho. E é tudo a ser envolvido. Ele tem ideia. Ele fala. Eu quero escrever e eu quero produzir, eu quero dirigir. Porque eu sei que vai ser foda e ele é certa, velho. Eu concordo. Steve Siegel. Steve Siegel produziu o melhor dos filmes dele. Steve Siegel. Junta 10. Não dá um pedaço. Não dá um tequinho. Não dá um tequinho de rock, velho. Ele tinha grana. Produziu o filme. Leandro, vamos focar aqui. Primeiro, agradecer o superchat Fernando Goiás, que escreveu uma nota certinho. Obrigado, Fernando Goiás. E segundo. Você vai se apegar nisso quase a vida agora, velho. O centro criativo falou o seguinte. Falou o seguinte. Foca na parte que importa. O Sly, ele é um puta de um ator. Eu concordo 110% com isso. Ele é um puta roteirista. Ele é um puta diretor. Tá? O Juaza, não se tem noção se ele é diretor, muito menos roteirista, tá? Não deve ser, tá? Mas a gente sempre falou o que ele mesmo falou aqui. O maior é o Arnold Schwarzenegger. Mas o Sly é foda pra caralho. É o segundo maior. E a gente tá aqui hoje pra elogiar o Sly e falar o quanto ele é foda. Ele tá super de parabéns. Só não tenta comparar. São coisas diferentes. Vamos lá. Agora sim. Ai, meu Deus. Agora sim. Além das notas que eu falei, ele tem 77% no Rotten Tomatoes, dos críticos. E 76% da audiência. Tá provavelmente tudo abaixo do Rock 4, que é um filme melhor. Não, não está. Acabei de checar. Só da audiência que tá acima, os críticos bateram. No IMDB, o Rock Balboa tá acima do Rock 4. É, enfim. E como eu tava dizendo pra você, tá? Filme bom, tem premiação. Mas esse aí, eu não sei porquê. Ele não entrou naquelas premiações que a gente costuma falar aqui, né? Oscar, Globo de Ouro, Saturno e a Morte e tal. Naquele ano, ele acabou não entrando muito nisso. Acho que o pessoal não tava dando muita bola pro ar. Ele tirou um coelho da cartola nesse filme. Tirou. Tirou. A verdade é essa. Tirou um... Ninguém... Olha, isso eu lembro que é a época que o Rock Balboa ia sair. E... Ah, o Stallone vai fazer mais um filme do Rock. Eu falei, puta, sério, né? Você mesmo falou isso, né? Depois dos cinco, né, padre? Que tu me propôs. É, é outra coisa. Já há 15 anos, 16 anos que você contou o último filme do Rock. Quer dizer, você vê. O Stallone já tava velho. O Stallone já tava fazendo uns filmes tranqueira. Como eu falei. O Alta Velocidade, pelo amor de Deus, né? É vergonhoso aquilo ali. Vai ser FGCast. Isso não é uma promessa. Mas é uma bosta. É uma promessa. É uma bosta. Não adianta a gente... Não adianta a gente tampar o... Só com a peneira aquilo lá é ridículo. Até pro próprio Stallone. Ah, ele sabe que ele tá com uma grande pagada, né? Dos anos 90 até a metade dos anos 2000. Aí... O que que acontece? Eu lembro que eu vi o trailer. Eu falei... Eu vi o trailer. Eu falei, porra... Parece bom, assim. Você vê o trailer. O trailer tá bom, né? Tá vendendo bonitinho. Parece que a coisa vai, né? E realmente, quando o filme... Eu vi o filme, falei, puta, o filme deu certo. Mas, sabe? Pra concorrer a uma premiação, a época, precisaria um pouquinho mais de... Do filme ter um momento. O filme não teve um momento de, olha, esse filme pode concorrer a um prêmio. Diferente do Creed. O Creed teve um momento dele. O turmão, olha... Todo mundo reparou. O Rock Balboa, não. O Rock Balboa, ah, o Stallone, tentando ressuscitar a carreira. De repente, ele fez um... Só que quem assistiu notou. Ele fez um filme... Por quê? Você acha que Rock 4, sendo uma... Ainda 4, não é o Rock? Ainda, mas... Ainda, mas... Você falou... É porque você falou que esse filme não tem momento. O Rock 4 tem momentos. Tem muitos momentos. Não, eu tô falando momento... Eu tô falando momento... No sentido de premiação, né? Ele acontecer. O filme estreia, todo mundo reparar e falar... Não, esse filme tem qualidade artística pra ganhar prêmio e tal. É isso que eu tô falando. Bom, então... É diferente como foi por causa do Creed. O Creed, ele... No que ele estreou, todo mundo fala... Pô, o filme é bom. O filme... O roteiro é bom. O Stallone tá bem. Tá todo mundo bem. E aí, o filme foi ganhando momento pra premiações. O Rock Balboa não teve isso. É isso que eu tô falando. Não é momentos dentro do filme. Eu tô falando momento em termos de ser notado pra poder chegar e... Olha só. Temos uma unanimidade aqui que o Rock Balboa é bom. Temos uma unanimidade aqui... Maravilhoso. Maravilhoso. Temos uma unanimidade aqui que o Sly é bom roteirista, é bom diretor. E Paradela é bom ator também. Temos isso aqui. Certo? Certo, Paradela? Não muito, né, cara? Não é. É tipo, sabe... É que me ia falar que o Harrison Ford é um puta de um ator. Não é, cara. Olha só. Mas a única questão aqui que ficou foi realmente se é o melhor da franquia, tá? A hora dela acho um, eu acho quatro, ele acha... Não sei o que ele acha. Se é o dois, não sei lá. Eu acho tanta coisa, velho. Eu acho tanta coisa. Ele achou um brinco agora de poucas. Eu quero saber o que o pessoal achou de dinheiro. O que a galera fez de grana para esse filme, Paradela? Ah, então vamos lá. Vamos começar. Que o filme custou 24 milhões de dólares, né? Em 2006, a gente tem que lembrar que esse filme é quase um valor independente já para 2006. O Stallone não estava no melhor momento da carreira dele. Ele estava na descendente. Então... Não, e ele tinha interesse... Ele tinha saído dos mercenários? Já não. Não, não. Isso aí foi... Esse foi o Stallone voltando à carga. Que o Mercenário foi o terceiro filme que ele dirigiu. Ele dirigiu três filmes, um em seguida do outro. Rock Ball Goa, o Rambo 4 e aí os mercenários. Ah, você falou que ele não estava no melhor momento. Qual foi o melhor momento da carreira dele? Bom, o melhor momento da carreira dele foi na metade dos anos 70 até metade dos anos 80, né? E depois ele foi tocando... Dez anos é o melhor momento? Não, ué. Geralmente, para todo mundo, dez anos é o ápice. E aí depois ele foi tocando com a barriga, né? Você conhece o conceito de mundo? E aí um fracasso, um sucesso, um fracasso, um sucesso. E aí depois... Depois, deixa eu ver... Quando... Depois do especialista e do juiz, né? Que a partir do assassino as coisas foram caindo. Da metade dos anos 90 para frente, o nível foi caindo. O nível dos filmes, o nível de sucesso, sabe? De realmente a coisa engrenar... Então, tipo... Para ele poder revitalizar a carreira, ele precisava de um sucesso. O que é um sucesso fácil? É fazer mais um filme do Rock. Fazer mais um filme do Rambo, né? Então ele se comprometeu em fazer esses dois filmes, um em seguida do outro, né? Mas deixa eu voltar com o Rock primeiro. Porque o Rock eu tenho algo a dizer, né? O Rock... Eu sempre falo, o Rock, todos os filmes do Rock, é um retrato do momento que o Stallone vive na carreira. E o Rock babou. O 4, ele falou algumas coisas também, viu? Falou. Não, não, não. Eu estou falando. Mas o Rock em si, ele tinha algo super pessoal para dizer. Super pessoal para dizer. Então, ele tinha esse roteiro. Para o filme sair, ele tinha que fazer para um orçamento baixo. Ele tinha que fazer o mínimo possível de gastos. Então, ele não pegou o salário que ele costumava ganhar. Ele ganhou um salário pelo pacote de escrever, dirigir e atuei. Em vez de tirar 20 milhões porque eu estou no filme. Foi por isso que ele matou a Adrian Paraná? Por isso que ele tirou a Taliya Charles do filme? De acordo com o Stallone, ele falou que ele escreveu o roteiro. Estou falando o que ele disse. Se isso é verdade ou não, é outra história. De acordo com o Stallone, ele estava escrevendo o roteiro. Então, o primeiro draft, se eu não me engano, ela estava no filme, né? Mas você vai reescrevendo. Ele falou que chegou um momento que ele falou que a coisa mais certa para eu fazer para o personagem que reflete a melancolia que ele está querendo colocar, que reflete o fundo do poço emocional onde o Rocky, quando você encontra o Rocky no filme, para isso funcionar, eu preciso tirar a Adrian do jogo. E funcionou para caralho. Porque a gente já estava de saco cheio dela. Não, não. O problema não é de saco cheio. O problema é que ela, número um, ela é o apoio emocional do Rocky, ok? Então, por mais que a gente pudesse colocar eles no fundo do poço, a gente sabe, assistindo aos outros filmes, a gente sabe que a Adrian estando lá é sempre o ponto onde ele pode se agarrar. Ele sem ela não era nada. Ele sem ela, ele está sem chão. Dramaticamente, dramaticamente, isso aí é foda. Olha, eu teria uma ideia melhor. Eu teria uma ideia melhor, tá? Eu deveria trabalhar com o Dano... Sly, próximo filme, manda pra cá que eu dou um tapa no roteiro. Ah, sim. Claro. Seguinte. Ia ter peitinho, ia ter sangue, ia ter gole. Faz o que o Indiana Jones fez. Que colocaram Sheila e Buffy de filho e falaram que foi uma merda. Morreu, morreu, morreu. E a mulher está lá. Então, a Adrian podia estar no filme e ele que é um drama, o filho foi e morreu. O filho foi pra guerra e morreu. Não precisava ter esse moleque no filme. Mas aí que está... E a gente ia ter muito mais empatia com o filme quanto é aquela galera que a gente já conhece. que é aquele moleque no filme. Não, eu acho que a grande cartada... Eu acho que é o grande cartada que faz esse filme funcionar. O Fábio, ela está morta. O Fábio, ela está morta. O filho, mata o filho e deixa ele. Acertadinho. Porque o lance é ele que liga com o filho. Porque é um lance de legado. E a melhor parte do filme é exatamente a discussão que tem com o filho. E depois o filho volta. Mas a briga do filho... E o filho depois... Porque a gente já teve essa briga com o filho no quinto. Que o filho é babaquinha, é moleque, não sei o quê. Aqui, tem uma parte que nós vamos comentar. Mas chega uma hora que o filho se rende. Fala, Roque, cara, é o seguinte, velho. Estou contigo. Vamos lá. Vou treinar contigo. Vou participar de tudo. Entendeu? Então, achei do caralho isso. Achei do caralho. Mas o lance em si é... Eu preciso tirar o chão do personagem. Que aí você encontra e você fala... Puta, ele perdeu até a Aiden. Quer dizer... Estamos no fundo do poço. E daí? Da onde que a gente sai daí? Que reflete o estalante. O estalante estava no... Se você pensar na carreira, ele estava no fundo do poço naquela época. Sabe? Ele só estava fazendo filme... Ele já estava indo com a filme B. Sabe? Ele estava fazendo aquele Avenging Angel lá, que a gente estava falando outro dia. Então, assim... Mas não foi uma piscina gigante no que acontece. É, cara. Se você for comparar como era a carreira dele antes, e como estava a carreira no rock, é como era a carreira dele na época do 3, do 4, e como estava a carreira dele agora. E aí, o que acontece? Quanto fez de grana? Aí, o filme precisava de 24 milhões. Então, ele não deve ter pego muita grana. Só tem de gente que volta dos filmes anteriores. O Pauline, o Bert Young, e o Tony Burton lá, o treinador, que também não é um cara que vai ganhar muito dinheiro. Então, o filme foi feito a 24 milhões. Sabe quanto o filme arrecadou no mundo inteiro? 156 milhões. O filme fez seis vezes mais o valor investido, né? Então, podemos dizer... É, foda. E muito da boca a boca, porque muita gente estava com a expectativa baixa, foi no cinema e falou, cara, assistam, porque o filme é bom. Excelente. Então, vamos falar do monstro sagrado responsável por esse, entre outros, né? Vamos falar de todo mundo que participou desse filme, mas começando, é claro, pelo diretor do filme, que é... Vejam só vocês. Silvestre Stallone. O homem. O mito. O monstro. Tem uma foto dele na época das gravações do filme e uma foto hoje, e o cara está em galã. Está elegante. Ah, tudo bem. Teve aquele pequeno problema na sobrancelha ali, que botou a acentuada. Mas continua sendo o cara que, se eu encontrar na rua, eu ajoelho e falo... Nossa, delineador ali, porque o negócio está tenso ali. Né? Monstro Sagrado, que agora vai ter a sua série na Netflix, né? Sly. Na verdade, foi o segundo a ter a série. Coincidência, não sei, mas é o segundo. Não, ele já está com duas séries, né? Ele tem a Tulsa King e a... Falando da vida dele. Falando sobre a vida dele. Ah, tá. Vai ser bem legal e a gente vai assistir... Vai que é das filhas. Não, não, vai ter uma série e um documentário dele. Vai ter um documentário da vida dele. E isso eu posso admitir para vocês, tá? Mas é que eu estou assistindo... Não, não. Documentário sobre a vida do Sly. Não é o reality show das filhas. Não, não é o reality show. É o reality show. Osborne lá do Osborne, né? Isso, é, é. O que vai ter... É um documentário. Não sei se você já viu o do Arnold, tá? Eu vi, só não gravei ainda um short, porque eu estou sem voz. Mas assim, eu tenho certeza que do Sly vai ter mais conteúdo, vai ser mais interessante. É, a história dele é foda. Que foi legal, mas é um cara rico que nasceu na Áustria, malhou, 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 virou governador. O Sly deve ter muito mais coisa para contar, entendeu? Deve ser muito mais interessante. É, o campeão do povo, né? É, o cara... É, vamos lá. O diretor. O diretor. Vamos lá. O Stallone já esteve aqui, então eu só listei aqui os que foram FGCasts e videoanálise, senão a gente fica até amanhã, né? Como diretor, o nosso querido Sylvester Stallone, ele já esteve nos FGCasts, porque ele diria o Rock 2, Rock 3, Rock 4, Rambo 4 e Mercenários. O 2 não? Hã? O 2 não. O 2 não foi ele. Só o 2. Só o 2. Só o 1. O 2 é o diretor do... O 2 é o diretor do Conair, se eu não me engano. Então, vou fazer o seguinte, eu vou tirar o diretor daqui e vamos falar dos atores do filme. E aí eu vou botar aqui o ator do filme, que é Sylvester Stallone. Quem poderia imaginar, cara? Quem poderia imaginar? Ele como Rock Balboa. Exato. Agora, vamos lá. Eu acho que a gente... Isso aqui é o Slycast, tá? Eu acho que a gente já falou desse cara tudo que a gente poderia falar. Como eu disse... Mas se você quiser trazer alguma informação no favor da Ação, a gente vai só seguir. Mas assim, só falar os... Como o Stallone foi indicado três vezes ao Oscar, tá? Ele foi indicado pelo roteiro e como ator pelo primeiro Rock e como ator coadjuvante pelo Creed. Os FGQs que a gente tem com o Stallone. Rock 1. Além dos que eu já citei, né? A gente fez o Rock 1, 2, 3, 4, 5. Os 5 Rocks. A gente fez quatro FGQs do Rambo. 1, 2, 3 e 4. Cobra. Tango e Cash. Risco Total. Demolidor. E além do primeiro Mercenário, Mercenários 2. E temos vídeo análise de Mercenários 3, Rambo 5, né? O Rambo até o fim. E Guardiões da Galáxia 2, que ele está lá. Olha só. A gente já fechou a franquia Rambo. A gente já está fechando hoje a franquia Rock. A série Rock. É, a série. E aí, eu acho que a gente vai ter que fazer o party senão a mamãe atira. Vai ter que ser o próximo, gente. Não tem mais muita coisa. Não tem nem outras coisas legais aí. É, não. Tem outras coisas ali no party se não. Se não a mamãe atira. Então eu quero que vocês recomendeiam um filme dele que não esteve no FGC ainda, por favor. Vai ler. Vai você primeiro. O especialista lá com a Charistone. Charistone. Chuveirinha, Chuveirinha. E Antônio Bandeiras. Não, esse é o Assassino. Não, esse é o Assassino. É, o especialista é o James Woods. Eu vou recomendar Daylight, que é um dos melhores filmes do Ex-Lite. O Daylight é do caramba. O Daylight é... É o próximo FGC dele, provavelmente. Por mim, sem sombra de dúvida. E você, Paulo? Eu não vou falar como sempre do Falcão e Zanante, que eu já falei várias vezes. Vamos falar do outro Falcão. Falcão, campeão dos campeões. Esse filme tem que ser FGC. Tinha que estar entre os dez primeiros. E está até hoje na fila. Eu não entendo o critério desse trio. Eu não entendo o critério desse trio. Inclusive, daqui a pouco a gente vai revelar o tema do próximo FGC. Muito bem. Vamos lá, então. Consegui? Então, eu quero falar do nosso querido Bert Young, Leandro. Antes que você pergunte, sim, ele está vivo. Está bem, tá? Inclusive, eu vou colocar aqui uma foto melhor que nós. Na época do filme. E eu vou provar que ele está melhor que nós. Porque aqui tem uma foto que ele colocou no Facebook no mês passado. O velhinho está curtindo a vida. Tem aí, 93 anos de idade. Sei lá quando ele tem. 83 anos. Está bem, está vivo e está saudável. Muito bem, Paradella. Me fala de Bert Young. Além de ser o... A gente já falou, ele não fez mais nada. Ele foi o segurança do Voltando de Volta às Aulas. E acabou. Indicado ator coadjuvante. Outro indicado a Oscar por ator coadjuvante no rock. Esteve, é claro, em todos os focos. Então, gente. 1, 2, 3, 4, 5. FGCast, né? E, além disso, ele esteve em Chinatown. Porque ele tem um personagem mais ou menos importante ali. Amityville 2, A Possessão, Era Uma Vez na América. De Volta às Aulas, que ele era o motorista do Rodney Dangerfield. Mickey em Olhos Azuis e Plutonete. A gente tem que falar de Amityville 2 em breve aqui, em homenagem ao nosso querido Bert, jovenzinho. O Bartolomeu jovem. Bartolomeu jovem. Muito bem. É... Esse cara aqui, na verdade, ele não é ator, tá? Mas é o Antônio Tarver, que é um boxeador. Ele era um boxeador. Chegou a ganhar medalha de ouro olímpico, medalha pan-americano. É, assim... É, o cara é mesmo, o professor mesmo. Bronze. Ele era. É, em Atlanta em 96. Campeão amador. Jogos pan-americanos. E a foto mais recente que eu achei dele, essa foto, quando ele foi fichado por, veja só você, bater na mulher. Olha só. E lá, e lá, viu? Típico escroto. Boxeador. Ele não tem carreira, né, para lá. A gente pode seguir, né? Seguimos, não. Pode, pode, pode passar. Então, esse é o Maison The Line Dixon. Maison The Line Dixon. Agora, escolheu justamente por algum motivo específico? É, para ser um cara que... Você pode ter 24 milhões para gastar. É, primeiro, você tem pouca grana. Outra coisa, você precisa de alguém que... Que passe a impressão de ser um boxeador, né? E outra coisa. Mas ele não é sarado. Se eu tenho 24 milhões, se eu tenho 24 milhões, eu não vou poder ficar ensinando alguém como é que dá o soco, sabe? Então, é mais fácil pegar alguém que já saiba. É, mas ele não é aqueles caras que você olha e ele é todo trincado, sabe? Ele é um pouco fortinho, mas não é... Ele começou como peso leve, né? Ele foi campeão peso leve, depois ele passou para peso pesado, mas enfim. Foi dinheiro, foi dinheiro. E aqui a nossa... Eu não vou chamar de par romântico, porque não é o caso, né? Ela é amiga mesmo do Israel. E me pareceu ser um relacionamento absolutamente de pai e filha. Embora ela dá uma bitoca na boca dele lá no Las Vegas, mas... O Stallone, ele conseguiu meio que deixar meio turco o negócio... Mas a gente... Então, mas... É assim... Eles vão comentar, né? Mas que eu fiquei assustado, com medo e receoso do filme todo. Porque a gente vai. Não vai. Esse filme teve muita cena deletada, viu? Eu acho que esse filme teve muita cena deletada. Eu não me surpreenderia se no meio das cenas que foram para vala tivesse algum envolvimento amoroso um pouco maior do rock com ela. Eu não falei o nome da moça, que é Geraldine Hughes, ou... Geraldina Enormes. É nome de atriz pornô, né? Hughes é nome de atriz pornô, né? Mas tudo bem. Nunca mais ela fez nada nessa vida, né? Para dela. E tem uma foto dela, né? Pelo filme. Uma foto recente dela, que dá pra ver que é absolutamente a mesma cara de bolacha. E vocês falarem que a Gina Davis tem cara de bolacha, depois de olhar pra essa mulher aqui, vocês estão de brincadeira comigo. Tem um filme que ela aparece, que é um filme ferrado, que é o Gran Torino, né? Que ela faz a filha do Clint Eastwood no Gran Torino. Mas de resto é só TV mesmo. Então tá. Então mais uma coisa também que não vai deixar saudade e nunca mais vai aparecer aqui. Não sei se a gente vai falar de Gran Torino em algum momento. Ah, o Gran Torino é um filmão, cara. O Gran Torino é bom. O Gran Torino é filmaço. O filho dele, né? Aí é que eu tô falando, cara. Ai, o Milo Ventimiglia. Milo Ventimiglia. Eu tenho uma foto dele na época e uma foto recente com a cara de Hugh Jackman, um wannabe aqui. Ele é o menino do Heroes, né? Do Heroes. Ele tava na época estourando no Heroes. Vai explodir. Essa galera vai ser... Esse cara vai ser o cara. É, e aí o Heroes desagou, não deu em nada, o cara não deu em nada. Fala aí, para a Jalvin. Fala dois filmes dele que eu já assisti. Bom, vamos lá. Eles estevem amaldiçoados. Aquele do Wes Craven. Sei, com a menininha do... Com a Vandinha. Com a Vandinha, isso. Além disso... É aquilo que eu vi só. Opa, é que deu um... Não, deu um crepe aqui. Eu não sei se é da transmissão ou se é da minha, mas acho que não. Acho que é da minha. Estamos ao vivo. Ah, então tá. Porque deu um pau aqui, eu me assustei. Mas, enfim, além do amaldiçoados, ele ainda esteve naquele filme Gamer, com o Jared Butler. Eu... Ó, vou confessar aqui, tá? Eu vi uma vez e eu gostei de Gamer. Eu gostei. Eu gostei do final, mas eu não gostei do filme inteiro, sabe? Eu achei o filme muito chato. Ele estava naquele péssimo filme, naquele Este é o meu garoto com o Adam Sandler. Olha a Sarah, que tem uma piada boa ao final. Ele faz o... Ele não acerta muito, mas quando ele erra, ele erra. Nossa, ele faz um dos antagonistas, né? Ele é o riquinho mimado lá, que tem um caso com a irmã. Gente Grande 2, ele também está lá pentelhando o Adam Sandler de novo. E parece que gostou de trabalhar com o Adam Sandler que ele também está naquele Sandy Wexler. E... E... Agora eu fui surpreendido porque ele está em Creed 2. Fazendo o quê? Eu assisti Creed 2. O que você acha? Não, eu não lembro dele em Creed 2. Eu não lembro dele em Creed 2. Ele é o mesmo papel? Ele é o filho do Rock. Ah, ele deve aparecer dando tchauzinho igual o Mike Tyson. deve ser algo assim. Porque eu não vi o Creed 2, então... Creed 2, você tem que ver, cara, é com o Drago, porra. Porra, agora você não viu o 3. o 2. Eu quero ver o 3 que já está na Prime Video. Não, o 3 não é bom não, mas o 2 é excelente, pelo amor de Deus. Não, o 2 eu vi, eu vi o 2. Mas não lembro dele. Faz tempo. Enfim. Então é isso, salvem a Team Leader, salvem o mundo, e quem... E salvem a gente dele, né? O único que pereceu aqui... Mas eu gostei dele no filme, o papel dele, cara. Não, sim, ele está... Assim, ele não está maravilhoso. Ele está ok, ele não atrapalha. Está bem acompanhado. Tony Burton, falecido, da Cadáver, morreu em 2016, aos 78 anos, como... 2016? 2016. O único a participar de todos os filmes da série Rock. É isso aí, cara. Bom, vamos lá. Tony Burton, além dos FGQs do Rock que a gente fez todos, ele também estava em O Iluminado. Aí, já. Bom filme. É, ele é um fantasminha, não é? Não, ele era um... o fantasminha é mais magrinho. Os caras que trabalhavam lá. Enfim, além disso, ele esteve no Assalto a 13º DP do John Carpenter, o filme 76, filme velho, tá? Estavam em Armados e Perigosos com o John Candy e o Eugene Levy, o pai do Jim. Hulk, A Volta do Capitão Gancho. Trabalhou de novo com o Stallone em Shade, nos bastidores do jogo. E um dos últimos filmes da carreira do Tony Burton foi um remake do Assalto à 13ª DP. Agora, Assalto ao 13º Distrito. Olha só, ele tem um meme que eu adoro, tá? Que é quando o Apollo tá morrendo, spoiler, no Rock 4, o melhor da série. Ele tá sendo... Joga a toalha, ele tá... Ele faz uma cara que a cara dele... E aí, eu volto e meio eu vejo, né? Sabe como é que é, né? Eu tô no grupo de zap de Santista, que é uma coisa triste, tá uma depressão. É, é difícil. Jogo do Santos, a galera fica mandando aquela imagem o tempo todo, cara. Porque é só desgraça, é só desgraça. É um bom meme, é um bom meme. Que Deus o tenha. E a última pessoa que eu vou falar aqui, Paradella. Não sei se eu precisava, eu quero você me provar que esse cara é ator. James Francis Kelly III. Com esse nome, James Francis Kelly III. Você já vê que o cara nasceu pro estrelato, né? É, mas não. Tem uma foto dele. Olha, ele tem uns três outros. Ele tem os três projetos e nenhum deles importa. Não deu certo. Não deu certo. O cara teve uma chance de ouro e não virou. É o nome. Nome de running back. Muito bem, Paradella. Eu parei, não quero falar de mais ninguém. Se você quiser falar de alguém... Também não, também não. Podemos ir embora. O que nos leva ao melhor momento desse programa? Não, o que nos leva antes de mais nada... A que eu bato um ligeiro papo com o Leandro Valina. Opa! Leandro. Tamo junto. Teve videogame nesse filme. Ah, sim, sim. Teve joguinho, joguinho. Teve. O Rock é uma boa do Play Play. Alguma coisa? Do PlayStation Portal, do PSP. Ah, não cheguei. Não, não cheguei. E é bom, é bom, é bom. Não, eu queria saber se era bom. Ah, você queria que eu falasse se era bom? É, eu queria saber se você jogou esse jogo. É isso que eu tô querendo saber. Não, no PSP ainda, velho. É, do PSP. Não tem. O que eu jogo... A pauta planejada ele não fez, você acha que vai fazer a não planejada? É, exatamente. Mas o que eu joguei... Mas eu queria saber se você tinha conhecimento do jogo. Vai que você conhece o jogo. Não, não. Não vou mentir que não... Às vezes ocorre. Não conheci, não, não. O que eu joguei, que eu tinha de PS2, era o Rock Legends, né? Só que o Rock Legends vai do Rock 1 ao Rock 5, né? Você pode fazer o modo carreira que você jogou. Que é o que o Mó jogou também numa live, eu acho que até. Eu joguei na live o Creed. Creed. Rise to Glory. E, ó, a placa de captura não chegou, virou um slideshow aqui lá. Ficou uma merda. O Rock Legends, que eu tinha de PlayStation, cara, de PS2, é assim, você tem o modo carreira, você pode jogar com o Rock Balboa, que você faz toda a história do Rock até lutar na rua. Caraca. Ou então você pode fazer toda a história do Apollo Creed, só que o modo carreira do Apollo Creed acaba antes de você enfrentar o Rock. Você faz o Clubber Lang, o modo carreira do Clubber Lang, você termina vencendo o Rock quando ele ganha do Rock no meio do Rock 3. Eu não quero. Três games que eu sou. E o modo carreira do Ivan Drago, o Ivan Drago luta com o Rock, o Rock ganha do Rock e ganha medalha na Rússia. É o único que muda a história do Rock. Três games maravilhosos que eu joguei muito de boxe para dar punch out, Evander Holyfield e... como que é? Muhammad Ali, do Mega Drive. Ah, tá. Coloca mais um aí. 4D Real Box. Oh, 4D Real Box. É legal porque você tem a visão da luva. Você tem a visão da luva. É igual o punch out do Wii. Do Wii também ser... Nada igual aquilo, cara. Quando eu vi que tava com a visão da luva, eu falei, mas esse é o melhor jogo de boxe já criado. Você vai com a cara e vai batendo, né? E a cara do mesmo tá deformando. Olha só, eu queria, antes da gente começar a falar do filme aqui, eu quero indicar pra vocês um vídeo que deve ter no YouTube. Vou ler. Leandro Valina fazendo react do Oscar, da entrega do Oscar de ator coadjuvante quando o Sly foi candidato. Ao vivo, o Leandro acompanhando. Eu não sei se foi no YouTube ou foi no Facebook. Eu não tenho isso, cara. Tem. Você postou? Eu vi esse vídeo. Ah, não, mas... O Matias deve estar no Face, né? Com a camisa Sly é forte. Eu acho que a gente tem que achar esse vídeo e botar no nosso canal aqui, que vai bom. Ah, deve estar na timeline do Face. Coração partida, assim. Pra achar isso na timeline do Face. Cara, puta merda. Pra achar isso no Face, sem chance. Alguém vai achar. Tá lá, tá lá. Muito bem. Muito bem, Leandro Valina. Agora é aquele momento como eu estou com a voz embargada de emoção por esse super clássico. E o Paradella fez o último ganho, que foi Laura Estarabe. Depois de falar de Laura Estarabe, ele merece um sossego. Hoje, Leandro Valina vai ser a pessoa que vai nos lembrar sobre o que acontece nesse incrível filme. Que filme, que filme, que filme. Vou tentar porque eu esqueci o Paradella me ajuda, mas vamos lá. O filme começa, como todos os filmes do rock, com um tim, 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 uma luta. Uma luta do Dixon. A Dixon, né, Paradella? A Dixon. Maison Dixon. Maison Dixon. Ele já esmagando, no melhor estilo Mike Tyson, um adversário seu, e não tem nem graça. Ao contrário do Mike Tyson, que tem um carisma, pelo menos, esse, o público fica meio puto. Porque ele entra, dá aquela ideia que não tem paixão pelo boxe, só esmurra o cara, derruba o cara e faz nocaute. O pessoal fala, porra, meu, vai acordar até agora, esse cara nem... Eu acho que a impressão que eles querem passar ali é que ele não lutava desafios de verdade. Ele só botava a lutinha fácil. Aquele campeão artificial, sabe? Não, pelo que diz ali, assim, ele é muito bom e o resto está muito ruim. Ele está tão acima, tão acima, que as lutas estão fáceis. E não tem ninguém aparecendo à altura dele. É um jeito de o Paloni poder falar sobre a queda da apreciação do público pelo boxe. Porque, na verdade, o que acontece é que, naquela época, teve uma queda em termos... Até hoje, né? Para delas. É. O lance do boxe para o americano é mais ou menos como foi Fórmula 1 para brasileiro. O americano gosta do boxe quando é americano vencendo. E a gente teve, assim, uma sequência de que os grandes lutadores não usam faixas escrito Julio César Chávez na testa. Começou... Não, não, sabe? Lembra? A partir do Lennox Lewis que começou... Tem inglês, mexicano... Começou só nego de fora ganhar. Então, o interesse do americano diminuiu e, ao mesmo tempo, surgiu outra coisa que puxou muito o interesse do americano. É qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Tá, mas você sabe... Vamos lá ou no Brasil só tem audiência com um brasileiro ganhando. Isso, sim. Eu assisti a luta do Todo Duro. Você lembra do Todo Duro? Eu assisti porque era brasileiro. A gente tinha luta do Maguila, passava na Globo. É, mas eu estou explicando o que o Stallone está fazendo em si. E, ao mesmo tempo que teve essa queda do público em relação às lutas de boxe, teve outra coisa aparecendo no mesmo momento que comeu o público do boxe, que foi o MMA. O MMA passou a ser algo muito mais visado a ter muito mais audiência e muito mais investimento. Os gladiadores do século XXI, amigo. Os gladiadores do século... Nossa, o Galvão falando aquilo eu olhava e falava cara, é só eu ou está todo mundo sentindo vergonha alheia nesse exato momento? Ô, Paradella, você acha que... Eu não sei se é a minha bolha... A sua bolha. A minha bolha. A sua bolha. Desculpa, eu vou ficar mutando de vez em quando eu estou sendo... Não sei se é a minha bolha. Eu quero ver a sua bolha. Eu não sei se é a minha bolha ou se está entrando na bolha de vocês, tá? Mas dá a entender para mim o boxe... Eu concordo que o Paradella caiu por causa do UFC, essas coisas do MMA. Mas o que acontece? Não só aqui no Brasil com o youtuber conhecido, mas lá fora também, essa coisa dos youtubers voltando a ter lute em boxe... Porque teve aqui o Enderson Popó, teve ele agora com outro youtuber lá e lá já tem já uns youtubers, podcast, alguma coisa, fazendo esse esquema de boxe. Mas é rinha, né, cara? Vira uma espécie de rinha, né? Mas é rinha que... É rinha que você vê, tipo assim, esse do Enderson há três dias atrás. Eu respeito o Enderson. Você vê, lutou estádio. Lutou estádio. Porque o cara é milionário, ele é muito rico. Ele já podia ficar de boa e ele fala, quer saber, eu vou... O Enderson... Ele fez o que o Rock fez. Ah, o Enderson. Ele fala, eu vou me matar de treinar, eu vou apanhar, eu vou lutar, eu vou sofrer. Isso aí, cara, é dedicação, porque ele não precisava. Mas o que eu estou falando é o boxe como esporte, como algo contínuo. A nobre arte. Mas as regras... Mas as regras que estão sendo usadas são as mesmas. Sim, mas eu estou falando, você vê algo específico de dois caras pegando na pó, duas pessoas... Tipo a luta de exibição do filme do Rock que não são atletas. Que não são atletas. do que você realmente vê o esporte, como ele está sendo lutado e tal. Existe uma diferença. O pessoal está shippando aí uma luta que estão falando que vai ter do Elon Musk com o cara do Facebook no octógono. Isso aí vai ser como se os caras fossem entrar nessa. Ó, é uma chance, hein? Eu pagaria. Mas eu estou achando legal. É uma chance da gente se livrar dos dois, hein? Eu estou achando legal essa bagulha desses youtubers e podcasters. E lá, essas vezes, é tudo mais. Aqui no Brasil, é só o Whinders que está na vibe aqui. Ele vai ter a terceira lá. A kickbox é muito maior. Eu pagaria para ver o Elon Musk e o Zuckerberg enfrentando o Tyson. Não, qualquer um. Pode botar o Whindersson. Não, não. Enfrentando o Tyson. E falando para o Tyson, xingaram a tua mãe. O boxe, o boxe, o boxe, para mim, é um esporte que eu sempre adorei. Na época do Tyson, na época do Holyfield, eu ficava acordado até a madrugada para ver. Você nota que a gente tem essas referências do Tyson, o Holyfield? MMA nunca, nunca despertou isso aí em mim, cara. Nunca despertou. Mas você nota que essas referências, elas diminuíram. Porque o boxe, é claro. Por que a gente tem esse boxe muito também de marketing? No momento que a atenção dos americanos se dispersa em isso aí, o marketing, os caras... Os atletas mais bem pagos da atualidade, lá dos 10, mais tem uns 4 ou 5 no boxe, traz muita grana. Fica de dinheiro aposta, Las Vegas. É, mas é aposta, mas assim, o que era, o que era, o que vinha sendo, desde a época do Muhammad Ali, você teve o George Forma, você teve, depois, o Mark Tyson aparecendo nos anos 80, o Holyfield, pô, não se compara. mas eu sempre considerei o boxe um esporte de acompanhar, de ver técnicas, sabe? Não é um cara bater na tela, na prática, socar a cabeça até derrubar o amiguinho, mas dá pra ver a técnica, eu conseguia, sabe? Eu vejo nas Olimpíadas, eu gosto de boxe, eu acho um esporte legal. Mas o que eu tô falando é a percepção, né? Nós não estamos falando da luta em si, eu tô falando da questão de agregar valor, de a pessoa assistir, de chamar público. É, não. Bom, mas assim, uma coisa que vale a pena falar, que eu citei o Forma e agora lembrei, o Balboa, o Stallone, ele falou, pô, eu tenho como fazer um retorno do rock, porque ele se baseou no retorno do George Foreman, lembra que o George Foreman voltou a lutar e tal? Então, então, ele utilizou esse retorno do Foreman até como forma de poder falar pro, ó gente, o Balboa vai voltar, o rock vai voltar a lutar, como assim, ó, se o Foreman pôde voltar, por que o rock não foi? O Holyfield voltou também, foi um disaster, mas voltou? É muito triste, cara, muito triste. Uma coisa, a gente tá aqui com puta de um parênteses, mas assim, aquela luta do Victor Belfort, com o Holyfield, cara, foi uma das coisas mais tristes que eu já vi em todos os tempos. Um senhorzinho, cara, aqui tudo bem, o Islay tá com 60 anos, isso aqui é um absurdo, tá? Isso aqui é ficção científica da melhor qualidade. Porque eu tô aqui beirando os 40, cara, e não tem como você, sabe? Não bate. As coisas, o corpo não tem mais velocidade. O Mark tá, isso mesmo, não consegue. Se eu dou uma cambalhota, eu fico tonto, imagina apanhar na cabeça de um moleque de 24 anos. É aquela coisa, a gente entende de que o Holyfield pode ter uma pegada ferrada, um gancho incrível, tá isso? Então, acertado é rônico, mas... Se o Holyfield vier pra cima da gente e der um soco na gente, ele mata a gente. se o Holyfield enfrentando o Vitor Velffoy, que não era a grande coisa, foi uma coisa dissonana, foi um massacre. É um cara preparado, um cara que tem pique, um cara que tá com... É a idade, se um atleta de futebol, não é a idade. imagina a box, que é pura força física e reflexo, não tem como, não tem como. Eu tô aqui morrendo por um vírus mutante que o Paradella me mandou, a idade é uma merda. Bom, e daí nós vemos que ele ganha a luta, mas mesmo assim, a mídia toda, todo mundo, puto contra, você ganhou, mas, whatever, mais um, e não tem nada. E daí já corta, e daí nós temos o nosso campeão, nosso garanho italiano, e nós chocados, chocados, porque ele está sentado no banquinho, numa cadeira, num cemitério, olhando uma lápide. Você fala... Ele acorda, a primeira coisa, ele acorda, você vê a foto da Adrian num criado mundo, e aí ele acorda sozinho, você fala, mas o que tá acontecendo, essa porra? Ele vê a cama, você vê a cama, ele sai sozinho, e você fala, puta, voltou, e voltando pro bairro, porque assim... É, já tava no bairro no 5, É, mas assim, não tem o luxo todo da grana, porque ele não ficou falido, ele não tá quebrado. Ele tem dinheiro. Ele tem um restaurante, ele tem grana. Ele tem um restaurante. Mas ele... É, eu tô sem medo. Mas o interessante é que ele mostra, o filme do Rock, ele mostra assim, ele fala também sobre a decadência dos centros urbanos americanos, você vê que aquele bairro que ele morava já era uma merda, e agora, em 2006, tá muito pior, tá bem mais detonado. sobre crédito imobiliário. Não, o negócio é o seguinte, ele não apelou pra aquele negócio de novo, ah, estou falido, estou fedido. Não, ele tem uma vida tranquila que ele conseguiu, conquistou, ele é famoso, ele tem um restaurante... Ele é remediado, né, ele tem algo... Na verdade, ele faz uma coisa que eu acho legal, bom, só pra falar, depois ele vai lá, é o aniversário de... Não é o aniversário dela, é o falecimento dela, não sei se... Eu não consegui pegar o céu de falecimento ou se é o aniversário dela. É, fica meio vago. Mas daí ele tá lá, né, Você vê o cemitério, você vê o túmulo dela, você fala, puta merda. você já fala aqui, né, e daí vê o Pauli lá também, né, e daí, como por ser um dia de relembrar, né, a vida dela, ele passa pelos lugares onde vivenciou inclusive a lojinha que ela trabalhou. E daí fica tendo aqueles flashbacks, o áudio, né, você escutando ela conversando, né. Mas é isso que é interessante, ele utiliza isso daí pra apresentar primeiro como que tá a vida dele e pra apresentar o universo onde ele tá, né, que tá tudo decadente, o rink de patinação foi demolido, o rink foi demolido, o rink foi demolido, né, tá tudo... Aquele barro tá só, né. Não, e isso também reflete a relação... Quem chorou, quem chorou, aperta a F aí. Não, não, eu não chorei, mas assim, um dos comentários que eu não lembro qual dos membros falou aqui, que o filme é melancólico, mas assim, é um filme difícil mesmo. Mas eu adorei. A ideia é essa? Adorei, cara, ele pegou meu coração. Até porque é o sexto filme, gente. Quem vai ver, a gente já gosta do rock. O rock é o nosso amigo, pelo amor de Deus. E assim... A gente vendo isso, a gente sofre junto com ele, porque a gente já tem todo aquele amor, a gente já está envolvido muito com a história dele. E assim, toda essa decadência... Toda essa decadência do bairro, de como está, também reflete, né, a relação dele com o filho, que existe, mas ao mesmo tempo é... é pro forma, né? Sim, sim. Mas ele passa o dia todo relembrando, né, os lugares e tudo mais. Tanto que tem uma hora muito impactante no final, né, que ele passa na lojinha. No final? No final do dia. No final do rolê. No rolê, né? Ele passa na lojinha, passa na casa, ele vê a imagem dela falando na casa, eles moravam, não sei o quê. E daí, antes, nessa parte que ele vai ver o... O ringue. O ringue, é, a desportação, né? Isso. Ele começa a falar com... E o Pauli ficou odiado todo com ele. E daí o Pauli vira, cara, a melhor frase do Pauli. Ele fala, cara, você está me fudendo, cara. Porque você fez tudo, ela te amava. Ela me odiava, eu tratava muito mal ela, cara. Ele merecia ser odiado, né? É malato. É, você não sabe como eu estou sofrendo, cara. A fala do Pauli é foda, porque ele fala... O que ela fala, cara, eu falei, puta velho, agora ele... O que ele não entregou em todos os filmes, ele entregou nessa. Não, porque o... 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 Ele fala assim... Ele entregou em todos os filmes, esse ator mandou bem em todos os filmes. Não, mas ele fala assim... Olha lá, peraí, tem um superchat, superchat do PHTV. Chorei quando teve essas lembranças do Rock com a Alien. Foi muito foda pra mim. Foi foda, foi foda. E é legal que o Pauli, ele reconhece isso, né? Ele fala, eu fui um babaca pra caralho com ela. Um momento de tristeza e melancolia e preso a um passado de glória e o passado que ele teve com ela. O Pauli... Que ele foi foda puta e ele não pôde... É, o Pauli, o problema do Pauli é a culpa, é o sentimento de culpa. O Pauli é total culpa. Ele fala, eu tratei ele no mal e agora ela se foi. Não dá nem pra pedir desculpa. É, e aqueles momentos que foram maravilhosos pro Rock, sempre foram uma merda pro Pauli. Sempre foram. O Pauli sempre deu piti, quebrava fliperama e tal. Então, ele não aguenta mais ver isso, que ele tá se sentindo culpado e ao mesmo tempo também revisitando um passado que não foi legal. Tanto por conta de como ele se comportava também. E daí a gente vê que o Rock tem o restaurante, né? E assim, ele tem a fama dele. Ele é um cara famoso, mas não é aquela fama, é uma fama que assim, ele fica indo nas... E até meio... Não é que é degradante. Ele tem o restaurante legal, bacana, mas recontando as mesmas histórias pro pessoal lá que vai comer a pizzazinha, vai comer não sei o quê e quer ouvir a história. É, então assim, não é degradante. Entenda que eu quero falar mal. Tipo aqui, a gente teve uns lutadores de boxe aqui no Brasil. Sabe, que não tiver... Ainda mais no Brasil não teve... Teve aquele cara que era com unidade, eu não lembro qual o nome dele para dar aquele do Clube de São Paulo aqui também. Era um lutadorzinho também. Ele é o Jofre? É o Jofre, Jofre. Era um lutadorzinho, era um lutadorzinho. O Jofre foi campeão mundial, pô. Então, mas o que acontece? Ele é um cara que era do Clube de São Paulo e vira e mexe, ele ia no clube, porque ele era convidado pelo presidente, não sei o quê, para um jantar lá da pizzaria do São Paulo e os caras sempre gostavam de chamar ele para contar a história dele. Então, ele ficava sempre nesse papo, de repetir a história. Então, assim... Eu acho ótimo, qualquer meet and greet no Comic-Con da vida. O cara vai lá, tira as fotinhos... Sim, sim, é exatamente isso. É exatamente isso. Mas é o que acontece. A gente vai ser convidado para uma pizzaria. É o que acontece. Como você falou, meet and greet, dá a entender mais ou menos que ele tem a fama no bairro. Como o cara do De Volta para o Futuro, o vilão, qual era aquele vilão? Do De Volta para o Futuro? O Biff. O Biff vai nos meet and greet das Comic-Con dos bairros ali, sabe, para... O Dr. Brown está vendendo a camiseta. Também. O Dr. Brown é cheio de fazer meet and greet. Então, mas mostra para a gente que o Rock está nessa pegada. Ele não é um cara reverenciado, mas não é um cara que... É o cara ali, ele está no bairro, quando chega lá... Porque não tem acesso a ele. Conta aí, campeão. É, conta aí, conta aí. Daí ele vai lá e... É mais ou menos, mais ou menos, como a gente tratava o Jorge Mendoza. O Jorge Mendoza vivia... O Jorge Mendoza foi jogador do Guarani, jogador do Palmeiras, foi artilheiro, de campeonato. Daí, caralho. Aí ele vira e voltava, ele vira e comprava frango ali, na parte de trás de casa. Aí, jogador, jogador, todo mundo. É, é, é o colega do bairro. O Cafu, o Cafu levantou a taça da Copa do Mundo e ele foi inaugurar um campinho lá em Pilar do Sul. é isso. Mas não é inaugurar um campinho, é o cara estar ali, é o cara passar pelo bairro. do que eu tô querendo dizer, eu não tô falando que é ruim, mas ele... Mas eu acho que é desprestígio, o cara é um... Não é desprestígio. Ícone da... É, sim, sim. É um cara que, você vai ver, o Raí tá lá com... o Raí não, o Cafu tá com a... a frota dele de... o Cafu tá com a frota de guincho, essas coisas. É, deve ter que ficar com guincho, é. É, então, beleza, de boa, usando a fama pra ajudar, entendeu? É melhor que ser ex-Big Brother, Leandro, é melhor que ser ex-Big Brother. Sim, não tô falando que é desprestível. Eu digo assim, poderia ter, sei lá, mais honras, assim, sabe? Mais reconhecimento, entendeu? Então, ele tá no restaurante dele, que é humilde, né? Mas é bem montadinho, não é limpe, não é limpe. Mas o cara acabou com a Guerra Fria, ele merecia, é, ele merecia ser presidente da ONU, alguma coisa assim. E, mas tá, arruma dele, você vê lá que, tanto que ele cuida, isso é legal, o coração do Rock, né? Tem um ex-lutador lá, que fica sempre na mesa, sentado ali, tá fudido, né? Que não teve a mesma sorte que o Rock teve, né? Que não tem nem competência, tem nem dinheiro pra comer, nem nada, e o Rock deixa ele lá, tudo mais, não sei o que. Come aí, aí o cara, beleza, só que eu vou lavar meus pratos. É do caralho, velho, é um filme que se chamar de um jeito assim, sensacional. E daí, e vira e mexe, o cunhado dele fica indo lá no boteco também, não, o boteco é o restaurante dele, né? Pra passar lá, pra encher o saco, né? Sendo que o cunhado dele tá trabalhando no frigorífico. Ainda tá trabalhando no frigorífico, até hoje. Ainda tá trabalhando no frigorífico. É. É um pouquinho, tá bom? Então, durante o filme, mas depois ele vê que ele perde emprego, né? Mas vamos lá, dessas horas, o Rock ainda nessa vibe, né? Ele acaba pegando e fala, deixa eu dar um rolê ainda pra cidade, e passa num boteco que ele passava antigamente, né? No Rock Nostálgico, né? Pra tomar a cerveja lá, e a menina reconhece ele, né? E fala, não sei o que, você lembra de mim? Ele falou, não lembro. Todo mundo reconhece ele. Porque é você. É famoso pra caralho. Ele que reconhece a minha mãe. Daí ela fala, não, eu era Maria de não sei o que, eu mandei você a ela, porque ela era pequena. É a Little Marie do primeiro filme. Do primeiro filme. E o Little Marie? Mas é que eu não lembro, mas tem essa personagem no filme? Tem essa cena que ela fala, que ele leva ela pra casa, ele, você não pode andar com esses caras, com esses caras, não vou tratar, vou tratar você. Mas não é minha matriz, não, né? Não, não é. Vou tratar você muito mal, esses caras vão achar que você é vagabuna, e que não sei o que, você não pode. E ela, aí ele deixa ela na porta de casa, ele vira, ei, Rocky! Aí ele, quem foi, Little Marie? Vai se fuder, seu panaca, um negocinho. E ela fala isso, né? Ela fala, eu sou aquela garota que não sei o que, e fala, porra! E daí, é legal que a gente vê nesse mesmo bar, ela dá uma cerveja pra ele, tomando ela cerveja, nesse mesmo bar, a gente vê que a geração merda continua de adolescente, né? Que tem uma galerinha lá no fundo do bar, com uma menina que vem pedir, paga rodada, você é famoso do bairro, paga rodada pra gente. A gente vê a mesma coisa, é, sabe? Adolescentes merda, como tinha na época do primeiro filme, né? É, e daí você fala, puta, que merda, né, cara? E daí tá fechando o bar, daí ele fala até pra, pra, pra Little Mary, você quer que te dê uma carona? Você mora aqui no bairro, né? Aí fala, tá fechando, beleza, vambora. E daí ele vai dar uma carona pra ela, quando ele sai do, botar ela no furgão lá, o carinha que tretou com ele, né, o grupinho lá, o carinha que tretou, começa a falar um monte de merda lá da esquina, né? E daí é aquela coisa, ele entra no carro, pensa, deixa pra lá. Aí daí ele entra e fala, porra, quer saber? Deixa eu voltar nessa porra. É sangue italiano, sangue italiano. É, ela fala, não, deixa pra lá, não, deixa eu voltar. E daí ele volta lá, e não dá um supapo, ele só encosta o cara lá, e dá uma intimidade no cara. Você lembra que o Rock, né, quando nos dois primeiros filmes, ele era achacador pro bookmaker ali do bairro, né? Sim, sim, é. Ele ganhava isso, né? E daí a gente vê, ele deixa lá a Little Man na casa dela, ela fala, esse é meu filho. Ele fala assim, ah, pô, legal, cabelinho, não sei o que. Não, é o outro, é o jamaicano. O pai era meio jamaicano. O jamaicano, né? Ele fala, beleza, o cara de invocar, nessa hora, eu falei, puta, já passamos por isso antes, eu fiquei preocupado pela dela. Porque a gente já teve exatamente a mesma treta no quinto filme, né? Sobre o moleque invocando com ele. Falei, puta, não vai voltar a mesma coisa, né? Mas daí acaba por aí e fica. No dia seguinte, o Rock vai ver o filho no trabalho, né? O filho tá tomando um esporro do Dodô do Chet. O filho tá atrasado. Caguei pro seu pai, foda-se. Fala, pô, você não faz merda, não é diferente dessa empresa, não vou ficar segurando porque o seu pai é o Rock, não sei o que, né? E o Rock ele ia escutando de longe. Falei, caralho, moleque, ele tá se fudendo, né? Dá pra ver que o homem bota a culpa no pai, né? Pra nós provar dele, né? Que ele acha que a vida dele é mais difícil porque ele tem pai famoso, né? Porque a sombra, né? Ele até comenta, né? Eles tão conversando sobre isso. Eles tão conversando sobre isso, chega o chefe, depois tudo, ui, o Rock, tira uma foto. Até que enfim, eu queria te conhecer, não sei o que, tira uma foto, isso, isso. E legal que o pai já, já sacou da conversa que ele teve com o filho, né? aí tirou a fotinha lá, aquela fotinha, né? Clássico. Foi embora seu áudio, né? Foi embora seu áudio. E daí o pai, mutei aqui, aí o pai, tirou a fotinha e tudo mais, né? E o pai falou, pô, vamos lá, bater o rango lá, né? Vamos pra um restaurante lá, conhecer, não sei o que, você tá fugindo de mim? Não, pai, tô com uns rolê com os amigos aí, não sei o que, não sei o que, mas, beleza, vou desmarcar e daí, eu colo lá. Acelera, né? Passa o tempo, ele não cola, ele não vai pra lá, né? E daí a gente vê do outro lado também, o esquema do, do outro lutador, né? O pessoal, os caras tão lá, o filho dele tá com os amigos dele, no boteco, e daí lá na, na HBO da vida, tem lá, a SPN, na verdade. a falta de uma boa luta de boxe, os caras improvisam e fazem um computador, né, cara? Os caras fazem uma luta... Você já vira aquele que é, como seria a luta de um tubarão com um T-Rex, que os caras fazem na... É... É mais ou menos isso que a gente vê em cena. Mas é legal, eles falam assim, bom, como se o cara tá... E é legal que eles falam o seguinte, né? Eles falam, antes de ter uma luta computadorizada, eles colocam três caras ali, três comentaristas, né, pra falar, quem que você acha que seria melhor, já que o nosso campeão, você acha que ele ganharia? Né? E daí dois caras falam que ele perderia, do rock, e um não, falam não. É, um e falam não, ele ganharia, né? Bom, então beleza, então vamos ver o que que o nosso... A inteligência artificial nos diz. E tem uma luta lá, e o pessoal assiste no bar, o filho junto com os amigos, né, assistindo no bar, e o pessoal torcendo, como se fosse uma luta real. E na luta, é a mesma coisa, né, ele começa, o rock começa a tomar umas porradinhas, né, e depois no final o rock derruba. Ou seja, o contador... Cansar, cansar o oponente com um rosto. Com a sua cara. Vou proteger pra quê? Deixa bater. O computador mostrou que a... O rock iria ganhar. E isso atiça os empresários. Falou, porra, aí fudeu, né, velho? agora tem que desistir. Faz o zuzu, né, cara? O negócio dá uma realizada. Deixa o lutador puto, né? É. Os caras, ele tá jogando basquete lá, os caras jogando basquete, uma coisa deles, falam, vem aqui, vem aqui, vem ver. E daí ele começa a assistir, fala, porra, Fiquei puto, que o cara estaciona uma Lamborghini na quadra de basquete, pô, não tem espaço na casa dele pra estacionar o carro num lugar e jogar basquete. Mas o legal é que os caras fazem o hype, falam assim, vamos fazer uma luta promocional, né? Vai ser apenas porque você tá fudido. Não é o título. Ninguém liga pra você. Não é o título. Ninguém liga pra você. Vamos lutar com o rock só pra poder trazer, mostrar que você é um cara legal, faz uma luta só na base da brincadeirinha, pousa pra uma foto ou outra e vamos ver se a gente consegue ganhar um... E outra coisa, se você poupar de massacrar o rock, os caras vão falar, pô, o cara tá bacana com o véio, tá, olha só. Mas aí, a culpa foi do rock, porque na coletiva, o cara chega e fala assim, rock, na boa, tal, vai ser só na brincadeira, tudo mais, mas não abusa. Antes da luta, é isso. É, antes da luta. Aí o rock fala assim, não, eu não tô aqui pra perder, não. Ele fala assim, tem gente que vem em Las Vegas pra perder. Eu não. É muito foda. Mas isso vem depois, né? Tá bem no final. Eu tô querendo agilizar. É, tá, mas... É, só pra gente ir já indo aqui, então. E daí, o que acontece? O rock, daí lá no, 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 no rock lá, no, no, o Paul fala, dá uma olhada nisso aqui, ó. O Paul perde emprego, os caras vão lá só, então. Não, não, o rock vira e fala, eu quero, o rock começa a falar, acho que eu posso voltar a treinar, né? Então, depois que ele vê o vídeo. Sim, depois que ele vê o vídeo, o Paul perde emprego depois. E daí ele, daí botou, começa a botar o bagulho na, na cabeça dele. Porque o rock tá tão fodido, né? E ele fala, porra, cara, eu não tenho nada, meu filho tá não sei o que, tô sem a mulher. Quer saber, bicho? Não, mas antes, quando ele vai falar com o Paul, o Paul fala assim, isso aqui, é tudo que eu tenho, é esse frigorífico. Quando você ficar muito no lugar, você vira o lugar. Eu só tenho isso. Nessa hora eu falei, tá demitido. Amanhã esse cara vai... E daí o rock começa a ficar pensando, pô, quer saber, eu vou lutar. Mas ele não pensa em lutar contra o cara. Não, fazer luta local. Ele pensa em fazer as lutinhas legais, só pra tirar uma graça. Ele viu um videozinho lá do rock de CGI lutando, e ficou com saudade. Jogou uma pelada, sabe pelada de semana? exatamente. Ele tá pensando em fazer. Amigo do Ronaldinho. E daí ele vai tentar ver, deixa eu ver como é que tá a minha licença. Tinha uma papelada. Vamos falar com a galera. Tinha uma papelada. E daí ele vai lá no pessoal do sindicato, alguma coisa assim. É. O pessoal que dá a licença pra poder... Que dá a licença pra ele poder voltar a lutar, porque ele quer fazer as coisas direitinho. Agora dá licença, eu vou falar eu. Eu tenho uma falha aí de roteiro. O rock é o Wolverine agora? Por quê? No rock 5, se ele tomasse um murro, ele morria. Morria. Aí ele já falava assim, cara, se você tomar um murro errado, você morre. E aí agora a comissão de boxe... A medicina mentou muito, Mauro. O poder da medicina moderna, Mauro. O poder da medicina moderna. Tanto que eles comentam isso. Eu falo na orelha dele, não tem mais a Edna. Eles comentam isso. Eles comentam, recebemos todos os valdos, você fez todos os exames. É, você tá curado. Beleza. Mas a gente não quer não. Não quer não. Baseado no tipo de gente que eles já deixaram lutar, tá dentro do escopo, né? Mas eles não querem, né? E o Rock fica puto, porque eu falo, porra, eu fiz todos os testes. Quer dizer, vocês já sabiam, você já ia me dar negativa. Testes lá, você que banca, não é que você vai e os caras tomam, não. Ele teve que pagar por todos esses testes. E eles ficaram puto com isso, né? Tá tudo ok, e vocês falam não. Quer dizer, então, se vocês já iam falar não, já falava de cara, falava não. Ele faz um discurso legal. Pois lá, quando ele fica puto e a boca faz assim, ele fala, ele faz um discurso que fecha a porta, mas os caras um olham para o outro, mas dá a entender que os caras ficam lá, pô, que merda, vamos voltar atrás. É, e aí aparece no jornal, né? É, daí aparece a licença liberada. Aparece no jornal, tanto que, na outra noite, vai os dois empresários do Dixon lá no restaurante, né? E ele, a primeira vez que mostra o restaurante, ele ir lá com o paletó, contando a história, não sei o que, não sei o que, né? E daí vem a menina e fala, tem um, a menina que, na verdade, ele está ajudando, né? Porque tem essa parte também. Ele emprega ela como recepcionista. É, ele ajuda o filho, né? Ele fala, antes de pegar e ajudar o filho, aí eu fiquei com receio por causa disso, confesso por vocês, essa tipo de aproximação é que Rock é um coração bom. Ele queria aproximar, eu falei, pô, ele quer agora aproximar o filho, arrumar emprego, não sei o que, arruma um cachorrinho, o filho dá o nome do cachorrinho lá de, 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 eu pensei, já tivemos todo esse papo de, de ciúmes do, do filho no outro, pra que outra vez? Mas, eu acho que teve. Não teve. Não teve, graças a Deus. Voltando, mas eu estava vendo pra, de novo, velho. Não, mas voltando, eu acho até que nas cenas deletadas tem um pouco mais disso, porque, não bem de ciúme, mas o fato do Steps, ser um Step do filho, que ele não tem. Que foi o que aconteceu com o 5, o lutador, né? O loiro lutador, o seu Step do filho. O 5, ele estava deixando o filho de lado, né? Esse daí é o filho que está deixando ele de lado. Sim, mas já passamos por isso de briguinha de ciúmes. Então, eu acho que ele meio que, ele, a edição foi maravilhosa. É, ele limitou o fato de, 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 de causar fricção, entendeu? Eu fiquei com dois cesseios. Isso do filho de ficar criando, os ciúmes do filho contra o filho da menina, né? E graças a Deus, tanto que ele vai treinar, tá os dois lá, os dois de boa, um, tanto que, até porque, até porque um tem um, um olha pro outro e faz um reconhecimento, eu posso até supor que tenha alguma ceninha de, de treta entre o Rock com o filho dele, falando, é, você tá dando bola pro outro cara de novo, tal, aí ele fala, pô, você não aparece, é você que não tá dando bola pra mim. Sim. Mas como você já tem dois esporros do Rock em cima do próprio filho, aí você, você dilui, né? A carga emocional. Então, tira uma, mas... e daí, uma das melhores cenas do filme, né? É exatamente quando o filho vai no restaurante, né? Pra, pra conversar, porque o Rock, ele vai depois no, 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 no trabalho dele, e fala, pô, tô achando que eu vou lutar, tô precisando lutar. O pai fala, o filho fala, é por quê, cara? Você tá velho? Que merda você tem na cabeça, velho? Que fuder, porra! E é legal, é, ele fala, pô, não, não faz isso não, pai, vem, não, nós vamos do trabalho, Vai dar um abraço, é, dá um abraço no, 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 no pai, você fala, pô, legal, o filho, o filho se ligou nessa hora, então você fala, parou a, parou a rixinha, né? O filho vai até, abraça ele. O PHTV deixou outro superchat aqui, tem uma cena estendida com o Polly, que ele desabafa e chora, dizendo que sente falta da irmã, que sente saudade da irmã, ele põe pra fora o que sente. Deve ser basicamente aquela do início, obrigado, o PHTV. Deve ser alguma coisa. Obrigado, o PHTV, foi pra fora um superchat pra nós aqui, cara, muito obrigado. Eu achei muito, muito forte, o Polly fala, porra, eu fui um escroto, né? Mas, daí, o filho vai lá e fala, pô, pai, não vai não, besteira, deixa pra lá, não sei o quê, eu vou jantar com você lá, pai, não vai lutar não. E o pai começa a ficar com essa ideia, né? Tanto que no restaurante vai os caras lá, né? Os dois empresários, falam pro cara, falam, cara, é uma luta, vai ser beneficente, é legal. Resilmissão, doar é legal. Sabe o que vai ser legal ainda? Sabe o que vai ser bacana? Os caras não estão escrutos. Se nesse lante falar, a luta é beneficente, o Roque vira e fala, ok, a luta é beneficente, eu quero os fundos de, voltados pra arrumar esse bairro aqui. Imagina que, imagina que foda, cara. Ele não é vereador, Paladero, ele é dono de... Não, mas arrumar um fundo pra, pô, dar uma melhorada ali na situação, que tá foda ali, né, cara? Tem uma hora que o Pauli até fala assim, você ficou puto que tiraram estátua? Ele comenta que tiraram estátua, né? Porque na verdade a estátua, ela foi lá pra trás, né? Mas eles podem, sim, eles falam, exibição, parte da grana vai pra caridade, o Roque fala beleza, vamos ver. Não, uma coisa legal do filme é que... Só que aí, ó, a formiguinha da competicividade, né, cara? A picadinha do vestido. Não, e aí é nesse momento que você descobre que o Pauli é demitido, né? É aí que o Pauli leva a perna bunda. Porque uma coisa legal que eu gostei do filme é que é o seguinte, esse é um boxeador, porque todos os vilões, os oponentes do Roque são meio babacas, né? Esse não. Ele é o jeitão dele, não sei o quê, mas ele não é um vilão. Mas é tipo o Creed, porque o Apollo Creed também não é um vilão. Não é que é bom. Eu falei assim, não transforma o cara num vilão, ele é apenas um boxeador. Ele é um babaca, o cara não é um babaca. E os empresários também são babacas. o Vingadores Ultimato ia ficar ótimo se o Thanos fosse bonzinho. É isso que você tá dizendo. O Thanos... A melhor coisa do Roque 4 é um monstro, um vilão, porque você tem que ter um vilão... Ele é um monstro, ele é um monstro, ele é um montador. Não, mas assim, acho que é legal, dá esse sistema de humanidade, o cara não é um... não é uma coisa real. É, não é um cara drogado, não aparece o cara... Se morrer, morreu, I must do it. Ele tá na honestidade. Por mais que o cara na real, que você mostrou que ele foi preso, que ele foi um babaca, ali não mostra o cara espancando mulher, não mostra o cara sendo escroto no filme. Não, o personagem não, entendeu? Então você respeita o lutador, que ele é um lutador de boxe, que ele arrebenta, ele luta pra caralho e arrebenta os caras. Você tem medo. O Donald Trump é um estudante tirando diploma de física e esse babaca aí batendo na namorada e aí, ó, quem é o bonzinho? É ele. Não, mas no filme não mostra isso, mostra que ele é um puta de... Estamos falando do personagem, esquece os caras. E também os empresários, também não são aqueles caras, mas que eles estão pensando na grana, tudo mais. O Donald King. É, no Donald King, exatamente. O Donald King era no filme sim. Então, isso eu achei legal, a parte bacana do filme. E daí, os caras fazem a proposta, ele ficar pensando, ó, eu vou, eu vou, eu vou, né? E daí, o filho vai lá, a noite, lá no restaurante, né? Fala, pai, pô, é o seguinte, ó, para com isso aí, vai não, vai dar ruim, não sei o quê. Pô, agora que eu tô começando a minha vida, você tá querendo aparecer outra vez, porque essa é a sombra. E daí, ele dá aquele puta discurso, fudido, né? Que, o principal é, ninguém vai bater mais forte do que a vida, não importa como você bate, assim, quanto aguenta apanhar e continua lutando, quanto pode exportar, cara, porra, velho, aquilo ali, meu amigo, cara, esse é um filme de 2006, e, para dela, se você buscar uns filmes mais antigos, você não vai achar um discurso tão foda quanto esse, cara. Agora eu vou puxar no fundo da memória, Leandro, a gente participou, procurem na internet, eu e o Leandro participamos do Meia Lua Cast, os maiores discursos da história do cinema. Nossa, onde que eu quero achar isso? Esse discurso foi lembrado, foi lembrado do discurso do filme Street Fighter do Van Damme, eu lembro desse programa, foi muito divertido, depois escutem aí, procurem. Mas ele faz aquele discurso maravilhoso, né, que o, que o filho já, já, já cai na dele, a gente assistindo já cai na nossa também, que serve pra todo mundo esse discurso, né? Vai lutar, Rocky, vai lutar. Ele abraça pra todo mundo, cara. Daí ele fala, pô, depois daquele discurso, ele fala, cara, pai, tô contigo, eu vou, eu vou, é isso que é legal, porque ele não fica tretado. É isso que eu achei bacana do Daí Vira Volta. A rixa do filho... O tempo entre o pai e o filho se dá no dia seguinte no túmulo da mãe, né? Sim, sim. Ele se abraça, ele vai ver e se abraça, né? É, que ele fala, eu me demiti. A cena na montagem, a cena na montagem é fraca. Mas ele se demitiu... São 11 e 10 da noite, Ele se demitiu, o Pardela, por causa desse discurso. Sim, sim, sim. O pai acordou da noite, ele ficou dormindo, relembrando isso, cara. E daí ele acordou, pediu as contas, foi lá, falei, pai, me demiti, tô contigo, velho, vamos nessa porra. E aí, cara... Aí você descobre que o moleque pegou toda a rescisão e apostou no Dixon lá em Las Vegas, falou, vou fazer uma grana que esse velho não ganha. Então aí o Rock, né, ele vai ter o treinamento e ele chama o Duke pra treinar, né? Sensacional. E é legal que o Duke... Mas vocês não acham a montagem fraca nesse filme, assim? Não, eu achei boa, sabe por quê? Tipo, 30 segundos, é melhor o ovinho dele e tal, mas... a montagem eu achei legal porque é o seguinte, ele usou a música, só que o treinador ele falou o seguinte, cara, é o seguinte, você não tem mais velocidade. Esquece dancinha, esquece dancinha, não se mexe, se você ficar se mexendo, o seu joelho, você vai cansar, tá? Você tá com atleta, a única coisa que você tem é burro, é bomba, bomba, bomba. Ele vai te acertar 10, você vai acertar uma. Essa uma, velho, é a bomba. Então, é força, só treina a força. Você tem que garantir que cada soco vai arrancar a alma desse filho da poder. É, cada soco treina a cara do cara. Ele fala exatamente isso, você não tem velocidade e nem vai ter velocidade. Treina a força. E daí ele faz o treinamento, só na força. Por mais que ele corre um pouco ali também, né? Sim, sim, sim. Uma coisa. Mas a ideia não é aquele baguzinho de agilidade. Você vê que todos os treinamentos... É só tem uma gordura e o treinamento e o treinamento é proporcional à idade do rock. Então, ele tá ali, você vê, ele faz uma levanta, levanta o negócio, aquele esforço, e é o Stallone mesmo fazendo, e a galera vibrando atrás. Ele não precisa ficar pulando corda, carregando tronco. Uma repetição, a galera, ele conseguiu uma. Tanto que ele treina só, ele treina no saco, porque tem isso, eu fiz boxe uma época aqui, e você treinando num saco grande é murro, é coisa. Você treinando no coisa é agilidade, é soquinho, é jab. Então, ele só treina só soco, porrada, gancho, né, cara? Eu preciso contar uma coisa. Quando eu fui assistir esse filme pela primeira vez, a gente assistiu em Renca, tava eu, Eduardo, amigo meu, tava... Muito importante, passa o nome de tudo, a gente tem tempo. A gente tem tempo. Eu, Eduardo, o Renato, e tava o Caio, aquele do cantinho do Caio. E nós quatro, a gente tava assistindo o filme, que faz aquela charge, que tem o cantinho do Caio Oliveira. E nós quatro, a gente assistindo o filme, tal, e o filme pegando, tal, aí vem o Duque, fala tudo aqui, você tem que treinar, e não sei o que, cara, quando ele faz assim, então vamos treinar agora, o cara faz assim, começa a tocar Gunna Fly Now. É sensacional. É sensacional. Cara, os quatro, na hora, levantou, não, na hora, você já pega o celular, você vai falar assim, eu vou fazer assim, na Smart Fit aqui, 9,90 por mês, pra amanhã. Você começa a terminar junto, eu não quero desmerecer, essa cena é linda, é fantástica, é incrível. Mas, tudo isso que você falou, é a terceira potência no 4, tanto a montagem, quanto a trilha, essa deve ter sido a cena, essa deve ter sido a cena de todos os filmes do rock, a que eu mais vibrei. Na hora que eu, porque no filme 4, a luta acabou, eu tava suado, eu tava suado, porque eu levantava na sala, eu tava socando assim, na frente da TV. Mas uma coisa que... Porque o filme vai cozinhando, né, na melancolia, aquele retorno, aí finalmente entra aquela música, a música até... Aí, cara, você... Puta, você... Tá louco, você começa a... mais uma coisa que é legal... que a Adrian tá morrendo, tá em coma, e ela acorda e fala assim... Você vira o Pelé, você vira o Pelé quando o Brasil ganhou o tempo. Não fala do Pelé, não fala do Pelé que eu choro. Olha só, é que a Adrian tá em coma, e ela volta e fala assim, ganha dele, ganha dele, que o rock tinha falado que ia parar. Aquilo ali arrepia e começa a música, o rock 4, esse daí deve ser talvez a quarta ou a quinta melhor. Não, essa é... Mas é tão boa quanto as todas são boas. Esse é o momento. Mas o legal é o seguinte, uma coisa bacana, mostra ele treinando, tá? E assim, você vê que todo o time Sly tá lá, e não tem nenhuma rixa. Tá o filho, tá o moleque, tá todo mundo ali, não tem... E o Pog tá ajudando. O Pog tá tudo... O Pog falou, posso ganhar uma graninha? Pode, pode... Uma coisa legal, que fez ele decidir lutar também, tá? O cunhado deixando o saco no trabalho, ele falou, vou lutar, não quero esse cara aqui a dia inteiro. Não, não, uma coisa legal também, que eu achei, é que a menina, a Mary, a Little Mary, lá dentro da van, ela fala assim, olha, eu não quero me meter, não sou de falar muito, não sei o quê, mas você tem que fazer o que você quer fazer, porque lutador tem que lutar. Ela fala isso, ele falou, puta, ele repete a frase, lutadores lutam, ele fala, puta que eu pariu, cara, é a minha frase da minha vida. Eu achei sensacional isso, cara. É o que faz ele decidir. Você entendeu? A ideia, ele tá treinando, tá tudo mal, não sei o quê, né? Tá chegando já o dia do confronto, né? Já vou, já tá pra luta, né? Então ele já vai pra luta, Las Vegas, né? Lotado, mostra o bike Tyson. eles fizeram isso, era isso que eu queria saber, eu acho que eles pegaram o dia de uma luta e falaram, vamos gravar aqui. Exatamente isso. Eu lembro que tem esse comentário. Eles fizeram isso, exatamente isso. Pegaram o dia que ia ter uma luta. Imagina você tá lá, você tá em Las Vegas, mas tinha uma luta, e aí eles queriam falar, estão gravando rock e balboa aqui, vocês vão participar, puta, por isso que a galera tava maluca, né, cara? Não, o Mark Tyson tá lá também, você vê, né, cara? Não, e tanto que é o seguinte, eu não conheço muito, mas eu acho que usaram o apresentador que fala, deve ser o apresentador de verdade. É, é o mesmo cara, o juiz, o árbitro. Aqui o Mark é maluco. Eu não consigo inventar. And the Rumble! And the Rumble! Rumble! Próximo, cara. Esse aí. O árbitro parece ser o árbitro de verdade também, né? Os comentaristas de luta, a maior parte é de luta. Outro comentário falou, ele falou comigo, eu cresci vendo rock lutar, eu nunca imaginei que eu ia estar narrando uma luta do rock, mano. E assim, todo mundo, toda a mídia, sabe que o rock tá velho e que vai apanhar ali, né? A gente, todos nós imaginamos isso. Ele fala, por que chama exhibition? Porque senão ia ser execution, né? E daí, antes de entrar no ringue, né? O, acho que foi no dia anterior, que foi na pesagem, o lutador fala isso que o Morris comentou, né? Olha, por isso que eu falo, ele não é um monstro, um vilão. Ele fala, cara, seguinte, é uma exibição, vamos lutar de boa, não sei o quê, não tô aqui pra machucar, nem nada, tá? É o sossegado, vai no seu ritmo, né? Não cresce pra cima de mim, que a gente fica numa boa. É, e daí ele vira, o rock vira, cara, alguns lutadores vêm em Las Vegas pra perder, eu não. Não, ele fala, gente vem em Las Vegas pra perder, porque ele tá falando de apostador, né? Sim, sim. E daí você fala, puta, cara, e daí, e daí ele já, daí o cara já parece, cara, esse coroa vai dar problema, velho. Esse cara vai dar maior, velho. E daí é legal que antes da luta, né, tem o padre lá, que é o padre, que é o cara que tava lá no, no restaurante dele, né? Leu o terço lá, tudo mais, né? Que é, na verdade, o cara que lutou com ele no início do primeiro filme. É, não lembro, mas ele comenta isso, né? É um cara que não tem, mas ele virou um padre, daí ele dá a bênção lá, tudo mais, Faltou aquele padre que ele ia na janela e pedia a bênção lá na janelinha, né? É. Lá já teve, deve ter batido o caso dele. Mas ele foi substituído por esse, né? E daí ele vai entrar no ringue, e daí, qual que é a música? Frank Sinatra. Frank Sinatra. Daí ele vira pro povo e falou que, pô, essa é Frank Sinatra. foi lá. High hopes, high hopes. E daí eles entram, e a toda a plateia, a galera pegou, comprou, cara, a galera comprou o Stallone ali, o rock. Todo mundo cantando, tá tudo lá. É, que não é aquelas músicas usual, ou rap, ou aquela coisa, tem nem nem nem, ou é o Rinaldo, do Manhattan, entendeu? Tem que usar os que ele vai lutar, que ele entra, I can't we be friends, I can't we be friends. Cara, é muito, muito foda. E você já fica já na vibe, né? E daí vem o lutador lá, o Dixon lá, com o rap e tudo mais, né? Entra, eles começam a, os dois estão no ring, né? E começa a luta, né? E daí você vê que o Sly, cara, eu assisti essa do Whindersson, tá? O Sly, o rock, ele tá a mesma coisa, ele tá tentando acertar, o Whindersson foi isso, o Whindersson não conseguia achar a distância, ele não acertava nenhuma. Cara, não, mas, e cara, e era isso, cara, jab, 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 e daí você vê que o Rock, uma hora ele fica bravo, ele fala, porra, caralho, velho, deixa eu pegar no tranco, ele faz assim, né, cara? Ele bate assim, ele faz porra, e daí no final, no final da primeira luta, o cara fala assim, cara, incrível, o Rock acertou 16, o outro acertou 60 e poucos golpes, a pontuação, se o Rock ficar de pé, a pontuação vai pro caralho. O problema é que a cara do Rock é uma esponja de murro, né, ele pode apoiar, não tem problema nenhum. Tanto que ele cai no primeiro round, né, mas depois ele levanta, já começa a ficar nervoso, né, e daí o Rock é aquela coisa, começa a tomar as porradas, ele começa a pegar no tranco, começa, opa, agora tá aí, ô, acordei, acordei, e daí, depois que ele tomar as porradas, ele consegue já pegar a distância, e começar a entrar no cara, e daí o cara começa a sentir, que o treinador do Rock fica lá, a bomba, solta a bomba, daí ele começa a dar aquelas, os ganchos, e o cara, ih, caralho, esse velho dá as doídas, velho. Uma hora que o cara machuca a própria mão, quando ele acerta o quadril do Rock, ele acertou o quadril ou o cotovelo? Ele acerta o quadril ou o cotovelo? Entendi que ele quebrou a mão ali. Ele quebrou a mão, socando, socando embaixo no Rock, ele começa a socar aqui embaixo. A gente tem que dar o braço a torcer aqui, os socos nesse, no começo tem um bem falso, mas é muito melhor que os primeiros filmes, os primeiros filmes, porque ele, porque, mamãe, é que os socos são tudo dentro do, sempre que não tem nada a distância, né? Você não tem aqueles socos de longe, é tudo soco, o gancho, é, dentro do peito. Mas parece mais real do que as lutas dos outros filmes. Tem outra coisa, quando você vai filmando, você vai se especializando cada vez mais. Sim, sim. Você vai falar, eu ia vir aqui, deixa eu ver o que eu acertei, faço isso, faço aquilo, e você vai melhorando a forma como você fotografa a luta, né? E daí, começa a ter a porrada de round, o Rock tem boas lutas, boas, boas momentos ali, que deixa o cara, o cara sente, o cara, daí cada final de round, o cara, eles são sentados no corne, o cara fica olhando pro lado assim, pra ver como é que tá o Rock assim. O Rock olhando, o Rock não é assim, não é assim, não é? O cara, ele derruba o campeão. Ele derruba o cara, mas bem no finalzinho. Aí eu achei o seguinte, essa luta, eu acho que faltou, faltou as caras inchadas, acho que eles quiseram que eu não falasse. Não, acho que teve até o sangue, ficou tomada, ficou em preto e branco com o sangue. 13 rounds, será 12 rounds da luta, e foi uma luta franca pra caralho, não foi exibiçãozinha, não foi porrada franca. Era pros dois ficarem inchados, ia ficar mais, mas ainda assim, acabaram a amiguinha e tal. Eu achei que faltou um pouco mais de, sabe, de super ser inchado. Sim, sim. Mas é legal que fica a luta toda, uma coisa que eu tava preocupado, falei, putz, alguém vai cair, vai, tanto que no final, o Dixon cai, mas levanta, o Rock também cai e levanta, né, mas ele vai todos os rounds, e basicamente, acaba pelo tempo, que vai chegar aí pro ponto. E a ideia do primeiro filme, né, que quando ele vai lutar com o Apollo Creed, na noite antes, ele deita com a Adrian, ele fala, go in the distance, que o meu lance é go in the distance, é chegar ao fim. Ele não tá pensando, é conseguir aguentar todos os rounds, não é, mas eles não acharam que foi o desrespeito do Rock sair do ringue antes? Eu achei maravilhoso, porque no final, acaba o tempo, né, ele abraça o cara, ele até abraça o cara, agradece, não sei o que, né, e daí começa, aí na cabeça dele, ele ganhou. Ele já ganhou ali, o Rock, ele conseguiu, não é que ele ganhou o ponto, ele ganhou, ele conseguiu. A vitória dele era essa, ele conseguiu lutar mais uma vez, e daí o pessoal começa a prologir. O Collor diz que você fica ali, na hora que o juiz levantar a mão do cara, você aplaude, cumprimenta o vencedor, ele saiu. não, mas ele parece argentino, vice-campeão, que não quer pegar medalha. Mas aqui dentro do filme, o que você tá fazendo, né, é o Rock se despedindo, né, é o Rock, né, é o Stallone fazendo uma despedida do Rock, e mostrando, né, da forma dele sair do ring, que o resultado da luta não interessa. Exatamente. O que interessa é o que ele colocou. Eu sei. Exatamente. Isso que eu achei mais legal. Se ele ficasse lá, ia perder toda essa graça. Se ele ficasse lá, saber que a pontuação ele ia perder, ia perder essa graça. Porque essa luta não valia nada. Era uma luta de esse bicho. Foi split decision. Foi split. Então, quando os caras estão dando, então é muito interessante, que os caras estão dando a decisão da luta, e ele já tá fora do ring, e o pessoal tá vibrando com ele. Quer dizer, tá cagando e andando. E tá todo mundo. E termina cagando a mão pra alguém, que é uma pessoa real, que deve falar pros amigos, aquela mão é minha, e ninguém acredita nele. Isso que é o importante, porque ele termina, quer dizer, não o filme, mas termina essa cena fazendo um freeze, com ele cumprimentando alguém do público, que é mais ou menos, lembra que eu falo, a série é um retrato do que o Stallone, da carreira dele. E ali é o Stallone. Porque o Stallone, depois de anos, de quebrar a cara, e de também dar certo e tal, ali é o Stallone com a sabedoria da idade, falando, sabe? Eu tô agradecendo, foi o público, foi o público que me fez o que eu sou. Foi o público que fez o que eu sou. É esse cumprimento entre a mão de uma pessoa que a gente não vê, simbolizando o público, é ele cumprimentando o público. Obrigado por vocês, é foda. O meu sucesso se der, porque a verdade é o sucesso de todas as pessoas, de Astros, Meu superchat aí, por favor, do PHTV. Obrigado, PH, pelo que você falou. PHTV. Alguém viu o final alternativo? O Rock ganha, sai como vitorioso, o Dixon é entrevistado e usa uma frase do Rock, nada acaba antes do final. É, o final bosta, esse cara. É verdade ou tá zoando? Ele tá dizendo que viu o final alternativo. Será que é sério? Eu adorei. Eu nunca ouvi falar o final alternativo. Mas obrigado. Mas acho que esse final funciona melhor, porque, como eu disse, os grandes astros... Mas acabou, nada acabou antes do final, mas acabou a luta. A luta acabou. É, enfim. a comemoração, coisa, eu sei. Eu achei maravilhoso, cara. Eu acho que é isso que eu tô falando. É o Stallone tendo consciência de que se eu cheguei onde eu cheguei, eu devo tudo isso ao público. Eu não devo isso a empresário X, a produtor Taua, a não sei quem. Eu devo ao público, eu devo ao público. E é legal que ele fala, eu consegui, né, cara? Eu não queria ganhar. Eu consegui, foi até o final, eu consegui. É muito legal. Legal, vou procurar no... Não, deve ter, deve ter, deve ter. Muito bem. Aí ele vai, né? Ele vai no túmulo da Edra, né? Ah, sim, sim, sim. Assim, cara. Ele vai no túmulo da Edra e fala, E o Edra, we did it, we did it. E assim, eu falei, ele limou o personagem da Edra. No primeiro, no início, ele tinha o personagem da Edra dentro do roteiro, ela participava do filme, aí ele falou, peraí, e se eu arrancar ela? Porque eu dou um punch emocional. E aí, quando ele fez isso, que ele falou, o filme ganha uma outra dimensão, funciona, melhora desse jeito, a primeira coisa que ele fez, sabe o que ele fez? ele levou o roteiro pra Thalia Shire. Ele falou, tudo bem se eu fizer isso? Olha, e ela falou, cara, que homem, vai, é foda, irmão. Shazen não faria isso, velho. E assim, é irmã do Copa, então ela entende. O que ela falou? O que ela falou? Ela falou, você vai pagar alguma coisa? Eu vou ganhar uns 10% aí. Não apenas o filme ganha um impacto emocional, como o filme também é uma meditação sobre o luto, e ele faz isso muito bem no filme, como o meu personagem da Adrian sai muito mais mítico do que se eu estivesse presente em tela. Eu concordo, mas eu achei que fez falta, poxa, sacanagem com a coitada. Mas não precisa não, essa daí não precisa. É, não, o Coppola adora ficar quebrado, mas essa daí fez um bom, velho. Bom, o filme encerra maravilhosamente, então... E só uma coisa, aquilo que eu falei do público, do lance, do comprometimento do Stallone com o público, a gente vê isso quando sobem os créditos. Porque aí o que ele faz? Ele põe pessoas... Todo mundo correndo para subir na escada, velho. O público fazendo... Que legal. Aquele museu, aquela escada não serve para mais nada, para mais nada. A gente está no museu, a seleção brasileira de flag estava lá na semana passada. Eu sei porque meus filhos jogam, eu acompanho hoje. Todo mundo foi lá e aí um por um sobe. Ah, o meu cunhado foi lá e fez isso também. E atrás do museu, tem estátua. Não tem como subir andando. Eles botaram para trás, aquela estátua ali. É. E, cara, eu vou fazer isso um dia. Pô, sensacional, maravilhoso. Se demorar muito, a gente não consegue subir aquela escada mais não. Ah, não, eles têm que botar a escada Rolândia. Eu vou ter a escada Rolândia. Rolândia. Mas é isso aí, tem o maço, mas o que importa é o filme dos membros. Aço, aço, aço. Ah, ó, lembra que você falou que esse filme tinha um plot, um problema do roteiro, que era a cabeça do Rocky, né, o problema cerebral? Ah, tá, tá, tá. Ó, o Stallone, olha a explicação do Stallone. Quando o Rocky foi diagnosticado com problema cerebral, a gente tem que notar que muitos outros atletas já tiveram uma forma de problema cerebral, incluindo jogadores de futebol, jogadores de futebol americano e outros indivíduos em esportes de contato, como o rugby. O Rocky nunca, o Rocky nunca foi atrás de uma segunda opinião e basicamente obedeceu aos desejos da sua mulher de parar. Com o advento de novas técnicas de pesquisas em problemas cerebrais, Rocky foi considerado algo normal dentro de lutadores e ele estava sofrendo o resultado de uma concussão severa e não aquela problema no cérebro do quinto filme. Então, ele falou pelos padrões de hoje, padrões médicos que têm a ver com lutas, o Rocky Balboa teria dado uma licença ok para ele poder de saúde para lutadores. Cara, eu adoro boxe, mas concussão é sério para caralho. É sério para caralho? Não estou falando... Maguila, como é que ele terminou a vida? Eu ia ser muito triste, cara. Mas vamos lá, boa sorte para o Whindersson, que escolheu, eu sou um milionário, mas eu quero ter essa vida. Vamos lá, eu quero saber o que os membros do canal Fundos de Game acharam desse vídeo. Já estou aqui aberto com ele aqui. Já vou ler o primeiro aqui, que é isso aqui, ele gosta de ser, como todo mal, ele gosta de ser polêmico, e como mal, ele fala merda também, porque é um mal monteiro. Coisas de mal. Não é um Rocky IV, mas é bom. Olha, se o Oscar fosse uma permissão séria, ele já teria ganho um Oscar por cada filme. Porra, não é um Rocky IV, mas esse filme é maravilhoso. Ele põe o Rocky IV no chinelo bonito. Essa sua opinião não é polêmica em hipótese, essa sua opinião está certíssima. Não é um Rocky IV. É errado, está muito errado. É erradíssimo, né, Pardel? É erradíssimo, mas vamos lá. O que você vê aí, Pardel? Não, eu vou lendo aqui. Ah, já, então vai. Já, já. Aqui o tio é rápido. Anderson Seixas, não tenho muito o que falar desse filme. Vou sempre me emocionar com a cena do Paul imerso em remorso por tudo de ruim que faz para a irmã. Esse filme vale uma faculdade de tanto que ensina. A Rocky é boa demais. Puta que pariu, cara, Anderson Mundo bem, cara, esse filme vale uma faculdade, cara, sensacional. O Arthur Curacini, que é nosso membro dele que entrou no mês passado aqui, está com nós, valeu. A conclusão emocionante da maior franquia da história do cinema. Opa, 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 não é conclusão da franquia, pode ser da série, mas não é. Esse papinho de falar que não é a franquia. A Creed faz forte mesmo, filho. O cara, o Creed é spin-off. Spin-off. Spin-off faz parte da franquia, série, rock, qualquer coisa. Sly renasceu das cinzas, tal qual rock, para entregar o melhor roteiro, a melhor direção e uma das melhores atuações da sua carreira. Essa franquia tem um lugar especial no meu coração. Confesso que choro sempre que assisto, pois é uma paixão de família. São muitas lembranças e graças a Deus essa franquia não acabou nem com a porcaria do Rock 5, nem com o personagem morrendo. Filme nota 10. Para mim, fica equiparado com o primeiro em termos de história, trilha, atuações, direção, um filme que prova o porquê do Stallone ser o maior. Um dedinho acima do Schwartz. ele escreveu isso mesmo. Ele escreveu isso mesmo. Sim, 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 escreveu. Fica o pedido do FGCast de Falcão e Copland. Ah, vai vir. Arthur. Arthur, muito bom o seu comentário. Como um erro e tal, mas assim, só para deixar claro, o Le falou, ainda bem que a franquia não acabou nem com o Rock 5 e nem com a morte do personagem. Ele não está, para quem não viu, achar que o Rock morreu em algum filme. Ele não morre, tá? Ele está dizendo que eles não optaram por matar o Rock. E, ó, parabéns. Isso corrigou no final, mas foi um belo comentário. Excelente. O PHTV Sobradinho. Boa noite, pessoal. Chegamos ao fim de uma das maiores franquias sérias do PHTV SESP na história do cinema. Que nos emocionou, nos fez passar raiva, que já discutimos muito, mas hoje quero compartilhar algo que tocou meu coração quando vi esse filme para o cast. Chorei demais em vários momentos, principalmente quando o Rock... PH, você chorou no Rock 4, PH? Você chorou? Não, você não chorou. Você vai chorar. Filme bom, você faz chorar só? Então é isso. Quando o Rock começa a relembrar dos momentos com a Adrian, ali no começo do filme, a rejeição do filho, até fiquei com um pouco de pena do Polly também nesse filme. O que falar sobre o discurso do Sly para o filho? Sensacional. Foi algo que melhora ainda mais o filme, sem contar a maravilhosa trilha de Bill Conte que leva ainda mais a essa bela produção. O melhor CD da franquia... Parênteses. O melhor CD. Se você puder comprar o CD de um filme do Rock, compra esse. porque eles colocaram nesse as músicas Eye of the Tiger, Bunny Hard, tá tudo ali, entendeu? Eles fizeram no Rock Balboa um CD com as músicas de todos. Então, ó, fantástico. mas eu confesso que esse filme quando eu vejo fica cada vez melhor. Um final digno para o lutador mais querido que conquistou nossos corações. Nota 10, abraços. Nota 10, então o 4 é nota 12. Não dá. Então essa é melhor que o 4. Eu quero só falar uma coisa pra vocês. Eu quero que vocês respondam. Acabou? Não tem mais comentário? Não, tem mais. Tem uma cacetada ainda. O que você quer? Fala. Não, eu quero perguntar pra vocês. Tem mais 5 ainda. A Vânia colocou aqui o final de uma série maravilhosa e esse filme sem dúvidas ficou marcado no coração. É uma série marcante. Rock é uma inspiração nos momentos de dificuldade onde você luta consigo mesmo para se superar e vencer as adversidades. Emocionante. Rock Balboa Forever. 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 Aí, Gustavo Domingos. Não tenho dúvidas. Melhor franquia da história do cinema. Rock 6 fecha a história do garanhão italiano com perfeição. Esse filme pede somente para o primeiro. Slime merecia ao menos uma indicação ao Oscar por esse longa. Seja atuação, roteiro ou direção. Ele ressurgiu com esse filme e provavelmente graças ao sucesso desse que ele iniciou Os Mercenários. Provavelmente não, com toda certeza. Por essas e outras que Slime está acima do número do número Schwarzenegger. Não entendi isso. Pois é. Bom, é Fabio Henrique, né? É Fabio Henrique. Uma despedida digna para a franquia. Após o péssimo Rock 5, onde o próprio Stallone disse que foi negligente na direção. Rock 5 é bom. E sentiu que decepcionou os fãs. Dessa vez ele consegue acertar. Apesar dos discursinhos de coach motivacionais de sempre. Porra, agora você cagou tudo. Discursinho de coach, cara. Já cagou falando que o Rock 5 é péssimo. Já cagou aí. Apesar dos discursinhos de coach. Pergunta para o Slime qual é o melhor rock de todos. Ele falou. É o 4. O Slime foi bababa novo para o Trump. Você acha que o Slime acerta sempre? Porra. Se ele não tem jeito de opinar, quem é que tem, cara? Segundo o melhor filme da franquia, perdendo só pro original. Nota 8. André Pereira. André Pereira, boa noite a todos. É uma mistura de emoções assistir a esse filme. Felicidade por ver eles lá interpretar Rock mais uma vez. Para mim, o papel de sua vida, concordo. Mas tristeza por não ver mais alguns personagens como a sua companheira Adrian. A saga está terminando. Mas o nosso herói tem mais um desafio. Seu último desafio. Provar para todo mundo. e para ele mesmo. Que não é uma piada soltar a fera do porão. Só tenho a agradecer ao Slime por nos emocionar com uma das maiores franquias da história do cinema. Nota 10. Abraços. Observação. A franquia Rock termina aqui. Creed não é Rock. Creed não é, mas é da franquia, sim. Não é, Paradella. Agora eu tenho que buscar um dicionário aqui. Bom, Marcelo Zaccaroni. E, aliás, é o terceiro melhor filme da franquia. Vamos lá, né? Marcelo Zaccaroni. Grande filme, grande discurso, um tapa na cara da geração para a Mimimi. Perguntas. Foi cogitado o novo Rock ou o estúdio queria uma renovação na franquia concrete? A pergunta que ele fez, Paradella. não, na verdade, foi o seguinte, todo mundo tem, o estúdio tem os direitos do Rock, né? O Rock vendeu os direitos, né? Para fazer o primeiro. Esse lá, vendeu. É. E o estúdio estava ali com o personagem na mão, com uma propriedade intelectual nas mãos, mas sabendo, pô, o Stallone agora com 70 anos não vai subir de novo num ringue, né? Ele meio que fechou a história ali. E o Ryan Coogler, que era um fã, principalmente do primeiro filme do Rock, ele falou, cara, eu tenho uma história que eu posso contar e que pode envolver, que envolve o filho do Creed. E aí ele deu essa ideia, chamaram o Stallone e falou, pô, beleza. A gente pode botar o Stallone no meio, sendo agora eu vou, né, ser o treinador do filho do Creed e tal. E aí a coisa engranou, né? Porque o Ryan Coogler, até por ser um diretor negro, né, ele é o cara versado em querer falar sobre a experiência afro-americana, né? E fez isso no Futebol Station, fez isso no Creed, fez isso nos dois quando era negro. A maior falha do Creed foi não ter sido lançado no Brasil chamando doutrinador. Se chamasse doutrinador, já subia dois pontos. Ele colocou, Marcelo, botou aqui, esse fantástico discurso foi escrito pelo próprio Slay? Sim. Foi, tá. Rambo 4 ou Rock 6? Qual o melhor fotógrafo e qual rendeu a maior bilheteria? Foi o Rock 6 e o melhor fotografado, acho que o Rock 6 também. Acho que o Rock 6 ganha nos dois esquisitos. O último é o Leonardo Barbosa, leio? Leio. Essa não é a melhor franquia da história do cinema pra mim, longe disso, mas é uma franquia gigante, espetacular. Até os filmes ruins, que são 4 e 5, tem algo bom. Balboa é a volta da franquia, um bom filme, e um encerramento digno à franquia, ao icônico personagem, Rock. Pra quem é chorão que não é meu caso, esse filme chama lágrimas, aquele sermão do Rock num filho da puta que pare. Esse filme tem luta de boxe no final, Rock tem que ter. Filme nota 9, hashtag FGKS malditas aranhas. Filme da Spiders. Aleatório. Bom, é o seguinte, eu quero perguntar pra vocês. Qual é Não Pode Muretar? Qual é a maior franquia, ou se quiser chamar de série, da história do cinema? Da história do cinema? Alien. É comigo agora? Qual que é? Gosto pessoal nosso, né? Ah, Indiana Jones. Star Wars. Máquina Mourinho. Não é a minha favorita, mas eu sei que é Star Wars. A melhor, Paradella, não quero te separar. A melhor? A melhor. A que eu mais gosto, acho melhor. A que eu mais gosto, Indiana Jones. É. É. Eu acho que Rock pode ser a minha, hein? Eu tenho dificuldade em afirmar, mas eu não digo assim. Não, não, é. Não tem como escolher, não. Eu ponho vários juntos aí. Alien eu gosto muito. Marroca também. Qual que é a sua conta? Qual que é a sua conta? É que vai isso. Quatro. Mas franquias vão. Mas eu tô com mais franquias do dois. Franquias vão e franquias vêm. Então chegou a hora da gente falar o tema do próximo FGCast. Já na próxima. Fechamos a franquia. Porque o FGCast é semanal agora, meu amigo. Então na próxima. Sexta-feira, nove e meia da noite, nós estaremos aqui para falar de... Não. Marcelo Bradela. Você já colocou as dicas para os membros só na comunidade. Só quem é membro tem acesso às dicas antecipadas e pode tentar adivinhar. Agora o povo aqui civil do chat também vai ter essa chance. Por favor. Vai ter a chance. Então vamos lá. Vamos fazer uma coisa aqui. Leve um tempo. Vamos adivinhar qual será o filme do FGCast 296. Vamos começar. O Ronaldo está pedindo dicas. Primeira coisa. Primeira. Vai chutando o Ronaldo Pedro. Estrela do filme já apareceu aqui no FGC várias vezes. A estrela do filme já apareceu aqui. A pessoa que estrela este filme já apareceu aqui no Filmes e Games várias vezes. Várias. Várias vezes. Pode ser Slay, pode ser Schroeser. Filmes nota 10, inclusive. Tem filmes nota 10. Notas 10. Tem um saindo do cinema que eu acho que foi meio... Bolêmico. Bolêmico. Vamos lá. Nota 2. Nota 2 não. Dica 2. Tem dois atores em particular com ligações com os filmes e derivados do Homem-Aranha. E tem dois com ligações com o de Capitão América. Ligação, cara. O cara pode ter trabalhado com o cara que trabalha no filme. Estiveram em filme. 3. É um filme cheinho de parentes. Tem irmão de super-herói, tem pai de anti-heroína, pai de herói de seriado e filho de gente que já protagonizou histórias do rock no cinema. As dicas do padrão é para... É, depois eu posso explicar depois que a gente anunciar. Por favor. 4. Tem astro do rock. É um ator, um cantor, é isso? Falei que tem astro rock. Se é um cantor, se é um guitarrista, é um astro do rock. E 5. Não passa na regra dos 15 anos. Isso na sua opinião. Não passa. Não passa. Fico com toda... De forma categórica ali. Não passa na regra dos 15 anos. Um balta com isso. As duas últimas dicas do Paradela, para mim, foi desvio e era óbvio que ele estava falando de Labirinto, A Magia do Tempo. Porque é um filme com o David Bowie que é insuportável. Capitão óbvio, Capitão óbvio. Insuportável. Mas não é Labirinto, não é Paralela. Olha, vamos lá. Eu queria dar mais uma dica. Mais uma dica. Eu achei que seria... Mais uma, para você facilitar... O mal queimou a língua em menos de 15 dias. Queimou a língua em menos de 15 dias? Essa não... Como a batata está quente, a Natal só da boca a gente queima. Eu já expliquei. Mas você vai explicar as coisas primeiro. Mas eu só vou explicar depois que a gente anunciar, né? Alguém acertou? Alguém acertou? Tá. Vamos lá. No grupo dos membros. O André Pereira falou Cry Wolf. Eu não conheço Cry Wolf. Cry Wolf, acho que é o... É uma música do arraí isso aí, pô. É uma música do arraí, mas tem um filme chamado Never Cry Wolf, se eu não me engano. É um filme de 80. Não é. Mas tem que ser um filme que a gente já viu, que a gente já ouviu falar. Não é, não. Não sei. Vamos lá. O André Pereira colocou Bill e Ted. Ele escreveu aqui, o André Pereira. Indiana Jones. Ah, não. Ele colocou as franquias, desculpa. Não. Não é Bill e Ted. Sabe outro filme que poderia ser? A Incruz Aliada. Que tem o Steve Vai. E é um filme que... O Steve Vai. Para alguns, não passa na regra dos 15 anos. Mas eu vi... É, mas o Steve Vai, embora eu considere ele um puta de um guitarrista, eu sei que ele não é um astro do rock. Não, é. Ele é um puta de um guitarrista. Mas se você for comparar, o astro do rock nesse filme aqui que a gente tem, que a gente vai ter... Meu filho foi o pessoal do Steve Vai. Eu acho ele muito menos proficiente que o Steve Vai, mas porém ele é um cara, um astro muito maior. Entendeu? Em termos de sucesso, em termos de reconhecimento do público. Se chegar para algumas pessoas você fala Steve Vai. A pessoa vira e fala quem? Quem sabe? Você fala essa pessoa, a pessoa vai falar ah, tá, sei quem é. Para dela, antes de você falar se alguém acertou ou errou, eu queria que você explicasse as dicas 2 e 3, falando quem são as pessoas. Vamos lá. Tá. Dica 2. Tem dois atores, em particular, com ligações com filmes e derivados do Homem-Aranha, né? Bom, tem filmes como O Venom, né? Tem filmes como O Homem-Aranha, a do Sam Raimi, né? Você quer o nome das pessoas? Quem é o nome do ator? Quem é o ator? O Woody Harrelson não tá no segundo Venom? O Woody Harrelson tá no filme, é mais uma dica. A Elizabeth Banks não tá nos filmes do Homem-Aranha, do Sam Raimi, fazendo a Bette Brant, então. Esses dois estão lá. E os dois com ligações com o tal de Capitão América, né? Por exemplo, você tem o Toby Jones, né? Que faz o Ernie Zola, e você tem o outro ator, que agora eu não anotei o nome do cara, porque eu tô em outra página. Não, o outro Free Jack aqui também. Mas que também tá no Capitão América... O primeiro Vingador. Mas vamos lá. Outro filme do Rock, o pessoal tá lembrando aqui, Bom Jovem, não é jovem demais para morrer também. Não, não é, porque a gente até não fez o primeiro, né? Vamos lá. Mas o Gabriel Henrique, ele falou divisão de homicídios. E errou! O Fábio Henrique colocou alta fidelidade. E errou! Não é legal. Ah, eu gosto disso. Filmão. O Gustavo Domingos colocou caçadores de emoção. E errou! Tem o Antônio... Tem o Antônio aqui, desdando tiro no próprio pé, pô. Ah, é. Tem o Antônio aqui. É, errou. O Mau Monteiro colocou o labirinto. Labirinto. Eu achava... Labirinto. Agora, quem acertou no grupo dos membros, quem foi a primeira pessoa a colocar no grupo dos membros, foi o Leonardo Barbosa Martins. Olha... Explicando a minha dica, é que há exatamente uma semana eu falei assim, não quero mais saber de Laurence na minha vida. Vamos falar na próxima terça-feira de Jennifer Lawrence em Jogos Vorazes, meu amigo. Franquia, vai! Franquia, vem! A nossa querida Katniss estará aqui. Eu vou dizer pra vocês, cara. Eu vou dizer na próxima terça-feira. Não passa na regra do 15? Não entendi. É um filme de 15 anos, Ler? É, foi pegadinha. Como é que vai passando a regra do 15? Ah, lembrei o outro ator. É o Stanley Tucci, que tá no filme também do Capitão América. E como eu falei, né... Quem que é o rock? Quem que é o ator de rock? Lenny Kravitz. É o Lenny Kravitz. O Lenny Kravitz tá lá. É cheinho de parentes. Tem irmão de super-herói. Por quê? Porque o Liam Hansworth é o irmão do Thor, né? O irmão do Thor. Pai de anti-heroína. O próprio Lenny Kravitz, né? Porque a filha dele fez a mulher gata no filme do Batman. A filha dele não tá no Thor também? Não, do Lenny Kravitz não. Ela tá no X-Men Primeira Carta. Aquela que vira a rainha lá, não? Não, não. Aquela lá é a Tessa Thompson, que é a namorada do Creed. A mesma do Creed, né? Também tem pai de herói de seriado, que é o Donald Sutherland, né? Que é o pai do Jack Power, o pai do Clifford Sutherland. E tem filho de gente que já protagonizou a história do rock, que é o Jack Quaid, que hoje tá no The Boys, mas ele é filho do Dennis Quaid, que já fez o Jerry Lewis na Fera do Rock, e da Maggie Ryan, que fez o par romântico do Val Kilmer no Doors. E onde encontramos esse filme, o pessoal tava em dúvida se falava da franquia Divergente, ou da franquia Jogos Vorazes, ou da franquia Crepúsculo, né? Mas a gente falou, não, vamos começar a fazer o filme. Ó, um superchat pra fechar aqui, irmão, que delícia. O André Pereira aqui, ó, pra finalizar com o Chá de Ouro, esquece isso aqui. Quer dizer que voltaremos a falar de filme merda? Não sei. Eu não vi Jogos Vorazes, e vai ser divertido. Vai ser divertido. Eu vou ficar com o Fernando Goiás aqui, que não contou o que você sabe, mas deu o que ele bate a superchat. Obrigado. Mais uma vez, eu nem vi, nunca vi na vida. Eu acho legal, que o Fernando, você foge um pouco do óbvio, e a gente vai trazer gente, né, pra conhecer e tal. Sim. Eu confesso que, eu confesso que, eu era fã dos livros, eu gostava, eu lembro disso. Então, eu sou fanboysaço da Cat, assim, eu tinha, eu tenho o negócio da minha mochila, sabe, do passarinho e tal. Não, Pode ser que revendo o filme hoje, muitos anos depois, dê uma caída, mas eu tô com a expectativa lá em cima, isso é um perigo. Eu sei. Isso é perigo. O filme vocês podem assistir, olha, escutem o que eu vou falar. Tá fácil. O filme tá disponível no Netflix. Boa. O filme tá disponível no Prime. Boa. O filme tá disponível na Gabriel Max. Não contente com isso, se você não tiver nenhum desses três, cara, de boa. Para dela, ela leva na sua casa. Para dela, ela leva na sua casa. Se escolhe DVD, VHS, ele leva. Olha, Lê, você pode alugar esse filme, tanto na Amazon, como na Google Play, está a R$ 2,90. O preço, não paga um pingado. O preço daquela, você responde as pesquisas do Google Rewards, já ganha, já ganha. Cara, R$ 2,90. Então, tipo, não vê se tá de boa. Olha o nível de fanboy do mal aqui. Eu tenho aqui, esse aqui, é o passarinho, que tá atrás dela ali. Tá vendo aqui? Isso aqui tava na minha mochila. Passarinho. Passarinho. Então é isso, gente. Estaremos aqui na próxima terça-feira pra falar de Jogos Vorazes, onde eu espero que eu esteja feliz de saber que a minha memória afetiva não quebrou. Não te traiu. E que o filme é bom pra cacete. Exatamente. Quem tiver tempo, leia o livro antes de ver o filme, que é mais legal ainda. Ah, né? É uma semana. É ruim, hein? Não tenho tempo nem de ler 200 páginas de quadrinhos, quanto mais 500 de um livro, cara. Então é isso, gente. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Não se esqueçam, você que tá ouvindo o MP3. Próxima semana, eu estarei com a minha voz recuperada, né, para dar esse vírus desgraçado pra deixar. Em tese, você que vai ter que fazer, né? Sim, vou fazer. Não esqueçam de avaliar o Spotify aqui, hein? Não esqueçam. E acabou aqui, fechou a live. Quero nos comentários de vocês aqui, no que acharam desse FGC, minha narração, o que tá achado do próximo. Coloquem os comentários, que o comentário ajuda a gente a dar mais um gás nesse vídeo. Então acabou a live aqui. Esquece o chat e vai pro comentário ali, galera. Valeu, pessoal. Boa noite pra todos. Valeu.